Olá a todos, boa noite a todos que já estão aí pro Davi, pro Fábio que chegou cedo pra dar mais tempo, pra se atrasar muito bem. Ai, vamos começar hoje aí essa live. Espero que a minha iluminação esteja minimamente decente, tá? Eu vou só fazer uma coisa, que ligar essa aqui. Pronto, acho que melhorou um pouco. Ai meu Deus, essa luz vai cair em mim. Calma aí, peraí gente, deixa eu só arrumar essa luz aqui, que realmente não deu muito tempo hoje pra preparar tudo. Nossa, fiquei cego, fiquei olhando pra lâmpada. Mas agora eu acho que tá tudo bem, né? Boa noite pro Davi, pro Marcos, pro Felipe, pro Lúcio, pro Rafael Miranda, pro Pedro Henrique, o Jeffing, o Felício. Eu vou olhar pra tela certa agora, eu tô, eu tô... Calma, eu preciso ficar num lugar certo aqui. Boa noite pra Larissa, começou agorinha Larissa, você acabou de pegar ela começando esta live, tá bom? O chat vai aparecer aqui, aqui na verdade, tá? E eu estou aqui quase no meio, tá bom? A live de hoje eu vou fazer uma retrospectiva, eu tentei mixar nessa retrospectiva, foi meio de cabeça que eu fiz, tá? Eu dei uma olhada, assim, uma pesquisada no que eu lembrei que aconteceu durante o ano, tanto na comunidade, quanto aqui no canal, né? Quanto marcas que fazem coisas, produtos voltados e tal, lançamentos relacionados, essas coisas, eu tentei mais ou menos lembrar, tá? Se eu esqueci alguma coisa, se vocês quiserem lembrar, por favor, se vocês terem que fazer alguma pergunta durante a live também, sintam-se à vontade, eu vou deixar aqui, ó, a perguntinha marota aqui, ó, eu tô configurando... Hoje eu vou... Eu vou fazer o retorno via OBS, eu acho. É isso. Vocês estão me ouvindo bem, então, né? Apareceu muita pintura... Aconteceu muita pintura, sim, muita pintura aconteceu. Vou falar sobre resultados, vou falar sobre coisas boas e ruins que aconteceram com o canal, tá? Que eu acho que é importante falar as derrotas do canal também, que não é tudo vitória, não. Porque senão fica parecendo um negócio até falso, né? Porque, enfim... É, e eu fiz uma pautinha pra isso, tá? Eu vou... Fiz uns tópicos que eu vou seguindo aqui. A gente vai ter o nosso... A escolha aleatória de uma miniatura e dois washes pelo bot será feita hoje. Aliás, bem lembrado, preciso abrir o chatbot. Né, senhor chatbot? É... Eu vou abrir até... Sabe o que mais? Eu vou abrir a janela, cara. Ai, cara, não tanto. Aqui, pronto, abri a janela. Eu tô de frente aqui pro meu computador, espero que fique tudo focadinho, bonitinho, tá? Que branco, né? Tá muito branco essa área aqui. Eu preciso colocar alguma outra coisa aqui pra preencher, né? Senão fica muito parado. Mas tudo bem. Preciso me colocar ali, mas é que eu acho que eu saio do foco. Mas tudo bem. Eu fiz o que deu aqui. Vamos iniciar o chatbot, então. E hoje eu vou começar falando de tudo, tá? Todos os pontos que nós temos aqui. E teremos o nosso sorteio também, tá? Vamos ver. Live da retrospectiva, abrir a pauta. Desculpa o atraso, tá, gente? É porque, enfim, né? Às vezes acontece com as minhas... Muito bem. Perfeito. Bom. É... Ouvindo alto e claro. Muito bem, Raoni. É... Ah, aliás, peraí. Ele me lembrou de uma coisa que eu não tive tempo de fazer. Que eu vou fazer agora. Que é deixar no link da descrição quando eu chegar lá e eu falo. Agora, Raoni, você me deu a boa ideia que você me lembrou aqui. Vou colocar na descrição da live. Eu tentei fazer pelo celular, não consigo reeditar certas coisas no celular. É muito lixo, cara. Mas aqui, como eu tô no computadorzinho agora, aqui, ó. Aqui. Eu vou colocar aqui mini, ó. Mini. Vai. Tá, pronto. Salvei. Coloquei na descrição. Muito bem. Bom. É... Faz um vídeo pintando a porta. Cara, Marco, você acredita que tem vídeo disso no shorts e que vai super bem? Tem um cara que faz isso. Tinha que ser uma porta muito louca, né? Pra pintar, enfim. Tem que ser uma coisa inacreditável. Tem que ficar bom, né? Eu pensei já em fazer, inclusive, uma live, gente. Pintando com lápis de cor. Uma tradicional mesmo. Mas, enfim. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Pro Guilherme também. O Lúcio Super K8 912. Então, novamente, é... Quem foi que te esperou pra criar o canal? Deve ser inspirou pra criar o canal. Eu já vou salvar a sua pergunta aqui, tá? Mas, quem me inspirou... Sabe que... Eu não vou falar quem me inspirou, mas... A pessoa que falou, por que você não cria um canal? Foi um amigo meu que tava pintando na época. Ele falou, por que você não cria um canal? Eu até falei... Eu acho que eu não consigo... Eu acho que eu ainda não sou bom o suficiente pra... Na época que ele falou, eu falei... Eu ainda acho que eu não sou bom o suficiente pra criar um canal pra mostrar. Eu mal sei fazer pra mim. Aí, alguns anos depois, eu acabei criando. Eu falei, pô, acho que agora dá pra começar a mostrar pros outros, né? Minimamente aí. Então, só pra responder o Super K8 912. Primeiro like adicionado em 2022. Aí sim, é o Termar. Obrigado. Boa noite pro Márcio do Cozinha da Pintura e pro Samuel Nivaldo. Seja bem-vindo. Boa noite pro Felipe Costa também. Tá. Vamos só pra começar, então. A pontuar. Eu fiz como se fosse uma timeline mais ou menos cronológica, tá? Mais ou menos. Foi... Como eu falei, foi de cabeça. Então, pode ser que eu erre alguma coisa em termos de ordem das datas aqui. Mas eu tentei ser o mais cronológico possível. Mas vamos lá, então. Então, no começo de 2022, a minha ideia aqui era... Eu estava com 30 mil inscritos aqui no canal, no YouTube. E a minha ideia era chegar a 40 mil inscritos, tá? A minha média do ano anterior tinha sido 9 mil. Então, eu foquei bastante em tentar trabalhar em criar mais conteúdo do que o normal, né? Além das lives, fazer mais vídeos assim, pra ver se eu conseguia fazer alguns vídeos mais... Não sei se sabe. Esses negócios meio... Esses títulos mais chamativos de YouTube. Não chega a ser mentira. Não é clickbait. Porque clickbait é tipo... É uma coisa que meio que te engana e te induz a pensar em outra coisa. Mas uma coisa chamativa mesmo, tá? Tipo, não é necessariamente mentira o que eu escrevi no título. Não é mentira, mas é uma coisa que chama mais atenção, né? Então, eu comecei a ir por essa rota também. Você assistiu um novo filme do Avatar? Não, não assisti não. Preciso, preciso assistir. Só que, dada a minha média do ano anterior, então, 9 mil era o que eu tinha conseguido. 10 mil precisaria desse esforço extra, né? Então, essa foi a primeira meta que eu defini pra 2022. Eu vou falando em ordem cronológica as coisas, depois eu volto nesse assunto. Talvez fique melhor assim. Mas vamos ver. Se ficar ruim, depois eu mudo na próxima. Em fevereiro, eu comecei com o desafio pintando miniaturas 2022, que é o que terminou poucos dias atrás, né? Alguns dias atrás. Embelezado é a verdade. Muito bem. Embelezado é a verdade. Exato, Rafael. E eu tinha vindo previamente num desafio que tinha sido muito forte em 2021, e aí eu comecei em fevereiro, atrasei um meizinho no desafio desse ano, né? Pra você ter algumas regras. Fiz umas mudanças drásticas no desafio, né? Eu sempre faço... No começo do ano eu seto as regras básicas dos desafios das duas miniaturas, né? E quando não temos metas, quando chegar na meta, dobra a meta. Muito bem. Só que dessa vez eu mudei um pouco e aí no meio do ano eu fiz a parte do campeonato, que ainda vai sair os resultados, tá? Prometo. Eu tô esperando alguns juízes, principalmente o gringo que ainda não respondeu, né? O Felipe e a Manu é mais de boa porque eu falo com eles direto, né? O cara gringo lá, às vezes eu mando, ele demora pra responder, mas enfim. Assim que sair eu já divulgo, tá? Vai ser baseado em notas, enfim. Já expliquei tudo como vai ser e aí o pessoal vai ser elegível a medalha individualmente ali, sem concorrer diretamente contra as pessoas. Então foi essa a mudança que eu quis propor para o canal... Para o desafio desse ano. E a gente vai falar, como eu falei, eu tô seguindo a ordem cronológica e eu vou voltando nos assuntos pra falar como terminou o desafio, se foi melhor ou pior que 2021, né? Uma coisa, uma tendência que rolou bastante esse ano também, ela começou um pouco no final do ano passado e foi no começo desse ano, né? Foi uma coisa que se juntou, espalhou até agora, né? Tá rolando bastante essa tendência, que é a tendência das Contrast Paints, das tintas similares a Contrast Paints. Pra quem por acaso não sabe, as Contrast Paints foram umas tintas da GW, da Great Games Workshops, que elas lançaram no final do ano passado... Não, lançaram há um ano atrás quase, eu acho já. E aí outras marcas começaram a ir correndo atrás disso, né? Que são aquelas tintas que você meio que dá uma camada, ela já dá uma noção de profundidade de uma luz e uma sombra ali, né? Simulando como se fosse um wash que tinge um pouquinho mais, né? Há um resultado muito similar que a gente tem se a gente fizer isso com Inks, como as da Liquitex e os Nankins que a gente tem aqui da Acrylex ou da Corfix também, né? Então, muitas marcas lançaram as suas Contrast, as suas similares. Teve a GSW, né? A Green Stuff World lançou a dela recentemente, que chamaram de Deep. A Scale lançou as delas também. A Valerro acabou lançando as delas depois. Enfim, e aí saíram de outras marcas também, menores. Aqui no Brasil, a Smooth lançou os washes dela com bastante pigmento, então muita gente usa como Contrast também, eu incluso, né? Porque é um wash bem forte, né? E também, então foi o ano das Contrast esse aqui, porque teve muita marca, né? Final do ano passado, começo desse ano, foi muita Contrast que veio no mercado. É uma tendência diferente, nova. No começo, muita gente torceu o nariz, mas como toda ferramenta, eu acho que a gente tem que olhar e de repente ver se a gente consegue tirar um benefício, mesmo que o nosso processo não use da forma entendida da tinta, né? Porque a forma entendida da tinta é que ela ser um resultado final, né? Você vai aplicar ela direto na miniatura e ela vai ser o resultado final ali pra uma pessoa que não quer ir muito a fundo na pintura, quer fazer uma coisa básica, quer fazer, como foi a Games Workshop que fez, que faz Warhammer. E pra você jogar Warhammer, você precisa ter pintado as miniaturas, mesmo que minimamente, pelo que eu entendi, em campeonatos, né? Eu não sei se essa regra ainda vale até hoje, mas eu sei que é uma cultura da Games Workshop incentivar muito a pintura. Eu não sei se é obrigado hoje em dia ainda pra participar de campeonato, mas eu sei que é uma coisa muito incentivada e que tá muito enraizada na Games Workshop. Então, eles criaram esse produto pra essa galera que só pintava de má vontade e de repente dá um gosto aí pra elas, né? Mas até que... Você acha que a Contrast Paint é modinha? Eu não acho que é modinha. Eu acho que virou uma modinha porque muitas empresas quiseram entrar no barco ali pra oferecer a Contrast delas. Mas eu acho que tem, assim, o seu lugar, sabe? Dá pra você pegar e inserir no seu processo. Mas como eu falei, eu acho que a gente consegue adaptar pro nosso processo. Por exemplo, pra mim. Essas Contrast Paint, elas servem muito bem como glaze. Elas podem servir como um wash em determinados lugares, com uma camada base, assim, inicial, né? Que depois você vai refinar mais tarde. Dá pra usar dessas formas, né? Às vezes, vão lugares pequenininhos. Você quer dar uma camada e resolver ali. Pode ser interessante, né? Coisa pequena, chãozinho, né? Coisa mais simples. Isso eu tô falando pra quem quer fazer mais... É mais direcionado pro display como eu, tá? Se você tá mais direcionado pra um tabletop, você quer fazer uma pinturinha ali mais tranquila, que demore menos, assim, em grande quantidade, aí isso aí vai ser muito útil pra você, né? No seu processo. Você vai poder pular bastante steps, bastantes passos na pintura ali, só pra você resolver uma coisa específica. Mas eu acho que isso é bom no final das contas, tá? Eu não acho que é ruim, não. Porque às vezes a pessoa começa com isso, com esses passos mais simples, e de repente ele toma gosto no negócio e começa a vir e fala, mas o que mais que você tem aí? Sabe aquilo que você começa o negócio, a droguinha de entrada, a pessoa começa ali e fala, hein, que isso aí? Legal esse negócio de pintar, eu gostei disso aí. O que mais que dá pra fazer? E essas outras tintas aqui é o quê? Então eu acho que é uma porta importante ter. Talvez vai virar uma coisa... Tome menos destaque daqui pra frente, mas eu ainda acho que... A contraste é um wash, então, é como se fosse um wash, só que ele é mais pigmentado pra ele não só ficar forte nos recessos, mas ficar forte também, razoavelmente forte também, nas partes saltadas, né? Ele vai tingir e escurecer os recessos, ao mesmo tempo. É a ideia do contraste. Ele é um pigmento mais concentrado mesmo. Essa seria a ideia. Pintar várias minas pra tabletop são uma mão na roda. Não dá pra usar elas na de display, mas o resultado é misturado. Sim, e você pode usar não como resultado final no display também, né? Você pode usar como um passo, né? Como o glaze funciona muito bem. Eu gosto, tem uma cor da Volupus Pink da Games Workshop, dessas contras, que eu gosto bastante. Tem umas das deep da Green Stuff World, também que são mais escuras, que eu tô gostando de usar como glaze escuro, né? Como ela já tá diluída ali, você pode usar... Não que um wash também não poderia fazer esse mesmo efeito de glaze, né? Mas às vezes essa tinta deep, ela tem uma tonalidade, uma gama de cores maiores. Enquanto os washes ficavam em tons mais escuros sempre, né? Não tinha muito meio tom. Agora a gente tem meio tom e tom mais claro também, né? Porque a ideia desses contras é geralmente usar em cima de branco ou cinza claro. Então por isso, ela tem uma gama mais... Ela vai do escuro até o claro, enquanto os washes geralmente paravam ali no escuro, ou aquele meio tom mais escuro, mais do lado escuro, menos brilhante sempre, né? Pessoal, deixa o like isso aí. Você já usou tinta com água pra pintar? Tinta com água pra pintar miniaturas? Tipo PVA, óleo, fui testar a graça e não tapou totalmente detalhes também. PVA, o problema da PVA não é nem que ela... Ela também cobre detalhes, tá? Mas o problema do PVA também, além dela cobrir um pouco de detalhes, dependendo da escala que você tá falando, tá, Maria? Às vezes você tá pintando uma escala muito grande que não faz diferença realmente. Mas se você tiver em escalas menores, começa a fazer a diferença. Mas o lance é que essa tinta PVA, a base dela é uma base que é menos durável. A base acrílica é muito mais durável na miniatura. Então é como se essa tinta estragasse depois de seca com mais facilidade com o tempo. Ela não consegue segurar a tonalidade original por muito tempo. Ela é feita uma coisa mais temporária, mais artesanal mesmo. Por isso ela é mais barata essa tinta. Esse que é o, entre aspas, problema. Claro, eu não tô falando que você não pode usar. Cada um usa o que quiser. Mas você tem que saber disso. Que talvez, se você quiser que o negócio dure pra sempre, se você for fazer um board game que vai ser muito manuseado, talvez possa não ser uma boa ideia. Tá? Watch é pra destacar os recessos pra fazer sombras. Isso. Essas tintas contra são ótimas pra utilizar no aerógrafo. Sim, muito óbvio. Excelente, porque elas já vêm no pontinho também. Muito melhor aí, sabe? Continuando também a... Vou lembrar as perguntas que vocês estão fazendo aqui. Obrigado, agradeço, tá? Eu vou tentando responder conforme. Se eu perder alguma também, me desculpem que às vezes eu tô olhando duas coisas ao mesmo tempo. Aqui eu vou perdendo. Tá? E continuo em nossa timeline, então. Depois teve essa onda de contras que ela se alongou no ano inteiro, tá? Não foi no começo só, mas no começo teve duas de uma vez ali e se alongou até o fim do ano, né? saindo coisa. Meio que saiu... A última que saiu foi a da Valerro no final das contas, né? Em termos de trabalhos que eu fiz, eu acabei pintando a Silverheart da RN Studios, que é a que vai ser sorteada hoje, tá? Essa mesmo. Por isso que eu escolhi ela, porque ela acabou sendo a minha pintura mais famosa nas redes sociais. Em todas as redes sociais ela foi muito bem. Eu postei em alguns outros lugares, assim, que eu não costumo postar tanto, tipo, Reddit e foi muito bem lá também, né? Entrou em top do mês e o caramba. E no Put and Paint também, tá? E no Instagram, eu postei no YouTube depois, enfim, todo lugar que eu postei foi muito bem, eu fui um dos maiores números de likes que eu consegui. Então essa acabou sendo a minha miniatura mais famosa que antes esse posto era daquela elfa que tinha a canequinha segurando na mão, que ela virou até... Ela tá sendo até usada por uma loja no AliExpress sem o meu consentimento, mas tudo bem, eu não me importo com isso e não tenho esse tipo de apego. Mas eles usam lá, eu guardei até o link como lembrança, né? Eles vendem a miniatura impressa lá, ou em resina, sei lá, cast de resina, que aí usam a minha foto na capa. Eu achei engraçado isso, na verdade. Eu tomo como um elogio. Tem o cupom da Green Stuff? Tenho! Para padrinhos e membros, tá? Qualquer coisa você me manda uma mensagem lá no chat dos padrinhos que eu passo, se você for, tá? O nome tá ali que me dá e ela ficou perfeito, obrigado, feliz. E eu fiz uma coisa também nela que foi muito incomum na comunidade, que é cromado. Não é comum, ainda mais nessa escala da miniatura inteira quase ser cromado, né? Fui bem maluco mesmo de fazer isso. Mas acabou dando certo. Eu achei que não ia dar certo. Eu fiz só pra... A minha, o objetivo inicial era não terminar essa miniatura. Eu falei, eu vou fazer só pra testar. Eu fui fazendo, eu falei, ainda não tá vendendo muito bem. Deixa eu continuar aqui, aí a hora que eu terminar o todo, talvez, aí eu fui fazendo, sabe? Fui empurrando, 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 aí terminei. Eu falei, é, até que foi legal. Aí continuando também, esse ano eu comecei com a parceira com a Redgrass, que faz os handles. Eles fazem aqueles cutting mats, que eu nunca sei o nome em português, cara, eu sempre esqueço disso. Cortador, eu não sei o nome disso em português. Você sabe o que que é, né? Aquele negócio com os estiletes em cima e não usou a mesa. Eu nunca lembro em português. Se alguém lembrar aqui... Like número 35 aqui, aí sim, obrigado. E aí eu fui... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu vou minimizar isso aqui, desculpa aqui, e eu vou continuar. Tá. Então, eu comecei essa parceria, né? Foi muito legal e tá dando muito certo. Eles estão expostando algumas coisas. Minha vira e mexe, vocês vão procurar. inclusive essa mini que eu falei pra vocês, eles repostaram lá no Instagram da Redgrass, se vocês olharem lá. Vai tá lá repostado. Tapete de corte, muito bem, obrigado. Base de corte, tapete de corte, muito bem. É isso, é isso que eu queria lembrar. Obrigado, Raoni, o Rafael e o Renato aí que me ajudaram. E aí, foi uma partilha, eles são bem legais, tá? O meu contato lá, eles são uma empresa alemã, só que infelizmente, no meio do ano, eles pararam de enviar as coisas pro Brasil. Aí muita gente começou a me perguntar, eu falei, meu Deus, por que que eles pararam? Daí ela falou que teve uns problemas, mas a ideia é que volte, mas ainda não voltou, tá? Assim que voltou, eu dou uma notícia boa aqui. Isso, é o que o Lúcio falou. Mas eles querem voltar, eu acho que eles tiveram algum problema com o lance da... Eles não tão sabendo declarar direito pra vir pro Brasil aqui, tá? E eu não sei por que que deu isso, porque eu cheguei, eles me mandaram coisa e recebi, mas eu acho que quando você vende tem um trâmite extra lá que tem que ser feito pra ficar direitinho, e aí foi nisso que eles se perderam lá. Mas enfim. A Redgrass tá segurando, meu Deus, sério, Davi? Me mandaram pedir desculpas, enviaram, mas que enviaram em janeiro. É, então, é que eles tiveram alguns problemas, eles não tão manjando mandar problemas, eles são da Alemanha, a empresa é alemã, então acabou que eles não souberam, enfim, aí eles devem estar tentando se reestruturar, entender como funciona aqui o rolê de impressão, de enviar as coisas pra cá, né? Falando então também de coisas do hobby, a gente teve um lançamento, de tintas da Valerro, né? As tintas, eles lançaram uma linha nova, eles anunciaram no começo do ano, mas foi só sair mesmo aqui mais pro fim, né? Mais pro meio, acho que foi mais pro meio que saiu, na verdade. A Vandia ficou muito bonita, obrigado. Quero ver a iluminação que eles vão lançar, e eu quero ver essa iluminação também, Lúcio, eu tô muito afim de ver, pra ver se vai ser legal mesmo. Mas eu vou falar pra vocês que, se vocês querem uma iluminação boa, comprem iluminação profissional de vídeo, tá? É de fotografia. Eu fiz um vídeo sobre isso, se vocês focarem naquelas, não tem erro, cara. Elas são caras, mas, tipo, é perfeito, é pra isso que elas servem, é pra filmar, é tipo a melhor luz possível, sabe? Tem os índices de cores lá, que atendem certos padrões lá, que pra gente é mais do que o suficiente. Enfim, mas vale muito a pena você investigar. Isso é um pouquinho mais caro, não vai ser aquele ring de LED do mercado livre de 20 reais, obviamente que aquilo ali não é a melhor luz do universo, né? Claro que dá pra usar, serve pra você, não vou falar que não dá, impossível, vai ficar cego usando, não vai, vai dar, dá pra funcionar, mas essas profissionais elas são melhores, principalmente pra filmagem. E se você, às vezes, quer tirar uma foto ali, às vezes na bancada mesmo já tá com uma luzinha legal, enfim, vale a pena. Houveram muitos lançamentos de tintas nacionais também, né? Talento, a da quanto, eu não lembro se foi esse ano ou foi no final do ano passado, mas teve aí essas tintas nacionais que entraram no mercado, muito interessante, muito bom, né? Que entrou novas concorrentes, né? Novas opções, além das nossas boas e velhas Acrylex e Corfix, espero que entrem mais ainda nesse ano de agora, né? Que a gente acabou de entrar. E em termos de canal, eu criei, no final de 2021, só pra dar uma voltada aqui, eu criei o TikTok, só que eu só fui postar no dia 6 de junho de 2022, ou seja, do ano passado, eu comecei, no meio do ano passado, eu comecei a postar e foi muito mal, assim, eu comecei a postar alguns cortes lá e eu não estava entendendo a ferramenta e eu tava indo super mal no TikTok, eu comecei, tá certo que no começo, né? Partindo de zero, às vezes demora, mas eu percebi que, tipo, os meus primeiros, sei lá, 15 vídeos que eu postei lá, eram, tipo, ia muito mal, assim, pro padrão do TikTok, tava indo super mal, poucas visitas, nada passava de, assim, acho que nada passava de 2 mil visitas quando ia bem, às vezes menos ainda, às vezes ficava em 500, visitas and views, né? Então, eu acabei fazendo esse teste inicial e meio que deu uma pausa, falei, putz, eu acho que não tá dando certo, né? Eu dei uma pequena pausa e depois eu pensei, vou começar, vou mandar mesmo assim, e eu meio que fui na inércia ali no TikTok, eu não tava, eu tava só vendo onde ia, né? Comecei a mandar, só que aí, lá pra setembro, eu mandava, eu não mandava com regularidade pro TikTok, como eu falei, eu tava bem, assim, meu foco inicial ainda era YouTube, meu foco principal ainda era YouTube e o Instagram, que eu vou falar dele daqui a pouquinho também, o que que aconteceu. boa tarde, pra pintar um modelo 1.10 de carro R100, indicado utilizar tinta poliéster, sim, sim, poliéster é melhor. Mas você pode usar spray ou você pode, é tanto faz aí, o velho lobo, pode ser das duas formas, o poliéster é o bom o poliéster é melhor. O único que você não pode usar verniz automotivo em cima é tintas à base de álcool, mas não tinta acrílica à base de álcool, por exemplo, tinta metálica, por exemplo, a tinta cromada à base de álcool da Green Stuff World ou a tinta metálica à base de álcool da Valerro. Se você usar elas e tacar automotivo por cima, elas derretem, não segura. Tá? Então, só, é o único, é o único pormenor ali, mas normalmente, ó, pode ir com tinta, poliéster aí, qualquer esmalte sintético, tá? Vai que vai, cara, vai que vai. Aí o verniz é o que vai dar o acabamento no final, tá? E, boa. Você pode comprar, sabe o que eu comprei recentemente? Eu comprei aquelas, eles vendem aqueles potinhos de tinta poliéster pra carro, pra retoque, só que elas vêm num vidrinho de esmalte, cadê? Calma aí, deixa eu pegar aqui. Cadê? Vamos pegar pra mostrar. Ih, eu não tô, não tô com nenhuma aqui, desculpa. Não tô com nenhuma aqui. E aí, é super barato, e aí eles mandam o verniz e a tinta. Aí, vixi, aí vai que vai. Aí vai que vai. Tá? Eu usaria isso, inclusive. Depende da área que você quer cobrir, né? É um equivalente a um tanto de tinta de esmalte, né? Se for muito grande, aí realmente vai ter que comprar mais. Então, eu tava lá, falhando miseravelmente no TikTok, e foi aí que eu comecei, eu, em setembro, né? Eu tive uma primeira mini bombada no TikTok, pra época, né? Que foi o, eu postei aquele ceia, não sei se vocês lembram, eu postei aqui no YouTube, depois eu fiz uma versão pro TikTok, que eu repintei o boneco do Cabaleiro do Zodio, que eu tinha, eu achei na casa dos meus pais um boneco velho, todo descascado, ferrado lá, que era meu, né? Que eu brincava nos anos 90. Olha o Irineu, obrigado! Deixa eu dar de novo a mensagem, que vale a pena, como eu tava falando, eu não vi aqui, ele foi muito rápido, deixa eu ver no tipo aí, obrigado Irineu demais, eu vou reletar a sua mensagem aqui, só pra aproveitar que eu tô aqui no computador, então é fácil. Muito obrigado pelo superchat, aí pelo Pix, tá? Tá carregando aqui a dashboard, vai filho, vai tipo, ué, aluguei aqui, cadê? que dê que não logou? Pintando miniaturas, minha conta, atividades, ah lá, muita saúde nesse 2023 pra vocês, muito obrigado, Irineu, muito obrigado pelo seu tipo aí, tá? Agradeço demais pra você, igualmente pra sua família, pra todos que estão aí na live, obrigado demais pelo apoio, tá? Então aí, esse seia deu uma mini bombada pro padrão meu da época, que essa seia que eu repintei, bateu 50 mil views, que foi? e eu falei, opa, pera aí, 50 mil views, eu não consigo fácil não, não é fácil conseguir 50 mil views, né, não é assim, você já usou os pincéis da Condor? Sim, bons, tem uns que são bons, uns que são, mei, mas tem que ver, dependendo da linha, mas então, eu olhei esse vídeo e falei, hum, pera aí, então acho que dá jogo, eu fiz uma coisa um pouquinho diferente, nesse do seia, né, e aí eu percebi, putz, talvez eu consiga melhorar um pouco essa edição que eu tô fazendo aqui, do jeito que eu tô fazendo não tá dando certo, mas se eu fizer desse jeito, talvez dê certo, né, aí eu postei mais algum outro ali, foi um pouquinho mediano, né, foi bem menos que 50 mil, e aí eu resolvi postar um do, que eu tinha, era um vídeo antigo meu, que eu recortei, mandei pro TikTok, era eu customizando hot wheels, não sei se vocês lembram, tá passando um helicóptero aqui agora, era o que tem uma armona gigante em cima, e aí eu postei, e imediatamente, depois de eu postar, ele bateu 30 mil, depois no mesmo dia 100, aí alguns dias depois chegou a 500, e agora ele tá com 800 mil views, né, e foi tipo, bombou muito pro meu padrão, tá, porque tem gente que, que isso aí é o comum das pessoas ter 500 mil views, pra mim não é comum, 800 mil, e aí eu falei, nossa, é agora, é agora, que eu vou fazer isso, descobrir o que eu preciso fazer, 485, muito bem, é, não, mas espera, qual que você tá falando, não, não, mas não é o do YouTube, tá, é o do TikTok, o do TikTok tem um pouco mais, eu acho que tá com 800 mil do TikTok agora, o do Hot Wheels, é que tem vários do Hot Wheels, né, vocês podem estar confundindo aí, o que eu tô falando é o que tem a arminha, é o primeiro, é o primeiro de Hot Wheels, é o carrinho rosa, tá com 800 agora no TikTok, eu acabei de ver aqui pra garantir, e, e deu uma, deu uma, mas eu não cheguei a bater um milhão nesse vídeo, nem nada, mas, putz, deu uma animada assim, eu comecei a falar, putz, eu acho que dá jogo aqui sim, não custa nada investir, né, daí eu comecei a fazer esses vídeos voltados pro TikTok, né, aí, nesse meio tempo também, eu tô fazendo uma timeline, é a do YouTube, a do YouTube, é a do YouTube, acho que não chegou, não, não chegou, eu não sei quanto é o do YouTube, pois eu vejo o do YouTube, é, a do, desculpa, mas aquelas duas telas atrás, na estante, quero, curtiu isso, eu comprei, é, chama, Pixu, 16, da Divun, D-I-V-O-O-N, você pode fazer várias artes, baixar, é bem legal, eu curti, era pra cenário mesmo, que eu comprei, propositalmente de cenário, e a primeira, e eu fiz justamente o salário pra testar eles no cenário, pra ver como foca, mais ou menos, dá pra melhorar talvez ali o jeito que tá focando, eu acho que a minha luz não tá muito ideal aqui, mas tudo bem, é, mas uma coisa ruim que aconteceu, pro canal, neste, nessa época, após eu ter ido muito bem com um vídeo de Hot Wheels no TikTok, foi que, eu tinha, iniciado uma parceria, com a Scale 75, e eles estavam super empolgados, e falou, beleza, vou te mandar umas coisas aí então, mandaram o pacote, passei o endereço, mandaram o pacote, o pacote, voltou, pra Espanha, depois de uns, 3, 4 meses, voltou pra Espanha, eu até hoje não sei, o que que eles colocaram errado, no endereço, aí depois eu tentei contato de novo, eles começaram a me ignorar, eu falei, putz, fiquei muito triste, então, foi uma derrota, eu ia conseguir, eu ia pedir desconto pros padrinhos, tal, mas putz, não consegui, eles começaram a me ignorar, não sei qual foi o motivo que deu ruim, com a Scale, porque que voltou, fala em Viso Boil, tudo bem, vai ter, claro, senhor Chaves, opa, se vai, sorteio não, escolha aleatória pelo bot, sorteio não tem aqui não, é, e aí, deu errado, infelizmente, fiquei muito triste também, eu tava, muito empolgado, em poder trazer e falar, e tanto que eu não, eu não falei na época, é óbvio que nunca é bom você falar uma coisa, antes de estar efetivado, né, eu não falei isso, eu só, cheguei a comentar só com alguns padrinhos do canal, na época, mas acabou que deu errado, gente, não consegui, eu não sei se eu vou conseguir reaver isso, sinceramente, eu mandei dois e-mails depois, que não responderam, eu não sei se, por exemplo, o meu contato de lá, sei lá, às vezes a pessoa sai, e aí você tá mandando um e-mail pra ninguém, né, ou a pessoa que tá recebendo esse e-mail agora, não sabe o que, que que se trata, enfim, mas eu não consegui, eu não recebi as coisas que eles iam me mandar, é, e não consegui fazer essa parceria aí, deu errado no final das contas, né, a gente segue com a Green Stuff World, né, era pra Tiescale também, mas não deu desta vez, quem sabe, né, eu consigo, é, aí, nesse mesmo período, voltaram os, qual aquela pastinha de recuperar pincel mesmo, é o Masterson, tá, procura o e-mail da empresa mesmo, pra ver se consegue outro contato, eu vou tentar, vou tentar, acho que vale a pena mesmo, manda o histórico, não, isso é mancado, eu acho mancado, mas eles não tiveram culpa, eles só, não sei, não sei o que aconteceu, né, se eles me falassem, já tem, não, ainda não, oficialmente não, mas tem gente que tá trazendo Invisible Eagle, tá, não tem oficialmente no Brasil, a Green Stuff World, mas tem gente trazendo, é, tem a Amo, isso, tem a Amo Brasil, né, que é direto da Amo, que dá pra comprar, você pode comprar, tanto de lá, quanto daqui, se você quiser, funciona dos dois jeitos, Easy, sem ser direto, eu não sei, não sei, eu só compro direto deles, infelizmente, eu não sei outro jeito, mas eu acho que é o jeito melhor, porque as vezes quando tem promoção, você pode pegar um pouco mais barato com eles, tá, é, o cara deve estar tendo algum problema por lá, tive algumas tampas da tinta Scale 75, que explodiram, entrei em contato com fotos, e ignoraram fortemente, é, talvez eles estão tendo algum problema com atendimento ali, de e-mails, ou a galera não tá respondendo, enfim, mas, vamos ver, né, vamos ver o que acontece, vamos torcer pra dar certo, mas eu não tô com muita esperança não, sinceramente, gente, eu já meio que tô de boa ali, né, eles se mostraram muito dispostos no começo, viram o canal, curtiram, falaram, nossa, o trabalho é legal, legal, é, a gente quer atingir um pouco o público do Brasil também, que tá crescendo, eu falei, ah, legal, né, legal ver esse feedback deles, né, é, feedback comercial, né, enfim, mas acabou que não deu, tá, mas enfim, eu tenho outros, aí, tem um, possi, outras possibilidades aí, surginho também, que eu não posso falar ainda, também tive esse problema com tampas, pode ser problema de lote, pode ser mesmo, o frete pra mim, sempre dá mais caro que os itens, livro, ai, livro não vale a pena comprar com eles, livro direto com eles não dá, eu acho que é mais negócio achar na Amazon e mandar pra cá, se for livro que você tiver atrás, tá, deles, porque às vezes tem na Amazon os kits de livro deles, tá, eu já tentei comprar, mas não vale, porque como eles fazem por peso, não vale a pena pra gente, tem que ser, Atila, eu tava vendo uns pincéis da British Rush, de Marta, pra comprar, você sabe se essa marca é boa, eu não conheço, ó, de britânico tem a Rosemary, que é muito boa, e eles mandam pra cá, eu compro direto no site da rosemary.co.uk, se você quiser ver, tá, é, então, ainda nessa mesma época, eu comecei, é, eu fiz o meu primeiro vídeo com, com o Felipe do Carnestúdio, que era o vídeo de celebração dos 40k, que aconteceu no dia 16 de setembro, lembro que no começo eu falei que eu tinha a minha meta de bater 40k, e eu só fui conseguir ela em setembro, mas foi bem adiantado, eu consegui esses, esses 10 mil, eu não tava com 30 mil certinho, então eu acho que eu tava com uns 32, então eu consegui esses outros 8, mil aí, num período bem menor, né, ainda assim um período longo, né, porque não tem milagre, né, pelo menos não tinha milagre até então, é, e eu fiz essa parceria com ele, né, e ele fez esse vídeo, ele veio aqui até aqui em casa, a gente gravou o vídeo e tal, e a gente fez esse de Warhammer, se vocês não viram, assistam lá, bem legal o vídeo, eu pintei metade da cabeça, ele pintou outra metade, né, e foi bem legal esse vídeo. Fala Jorge, tudo bem? E foi a primeira vez que eu gravei com alguém, assim, é, junto, né, pintando, assim, foi bem legal. Eu nunca tinha feito isso antes no canal, não tinha, não tinha tido oportunidade ainda, tá? É, uma coisa que eu gostaria de falar também, que eu esqueci, que os eventos começaram a voltar a voltar mais ou menos nessa época, né, teve o Diversão Offline 2022 nessa mesmíssima época, né, que eu ia num evento, acabei não indo, mas o ano que vem de 2023, como eu falei, a gente vai ter essa área de pintura, o Painters Alley, que vai ser top de linha, vai ser um evento voltado pra galera pintar mesmo, né, não é só uma exposição, vai ser um evento voltado pra pintar, pra mão na massa também, pra dúvidas, né, é pra quem tá começando a pintar, pra quem já pinta tirar algumas dúvidas, pra vai ter workshop, vai ser muito focado nisso, né, e atender a galera e tentar captar mais gente mesmo, né, e aproveitar esse público gigante que já vai no DOF, né, essas 7 mil pessoas que foram em 2022, que a projeção é de que seja 10 mil esse ano, de 2023, né, então esse ano eu vou integrar o desafio, vou fazer algum nível de integração, tá, do desafio pintando miniaturas 2023 com o DOF, ainda estou pensando exatamente como vai ser, mas eu vou fazer um vídeo disso, não se preocupem, em muito breve ele sai, tá, vai ser aqui em São Paulo, tá, procurando diversão offline, já estão vendendo ingressos, eu acho que os lotes baratos de ingressos com preço do ano passado já se foram, mas dá pra comprar ainda, tá, vai rolar campeonato lá, eu acho que campeonato, então, talvez, tá, tá em, como é que fala, eu vou ver como eu consegui fazer lá, tá, mas a princípio, tá em pause essa ideia, tá, não tá nem confirmada, nem desconfirmada, tá, agora que você falou, pode então, já tô lá, aí sim, não saber que esse iniciante pode, é, inclusive é só pra, a gente quer pescar a galera mesmo, e mostrar que pode ser divertido pintar também, né, a gente não, eu não quero, que seja um evento, só pra quem já pinta, entendeu, porque eu acho que isso é intimidador, pras pessoas que estão de fora, se eu ficar um evento que eu foco muito em campeonato, que eu, eu divulgo ele muito como em campeonato, por exemplo, é muito intimidador, mesmo pra quem pinta, o cara às vezes não quer se expor ali, sabe, então ele vai lá, não vou, não quero me expor lá, ou às vezes ele vai, às vezes ele gosta muito só pra ver, mas isso não é uma ideia, na minha opinião, tá, tem muito evento que é focado nisso, eu, principalmente, acho que isso não é o melhor jeito, pra trazer mais pessoas pro hobby, tá, é o jeito pra você agradar quem já está, isso é importante sim, é importante agradar quem já está, claro que tem que ter o evento, pra quem já tá no hobby, mas não pode ser só isso, tá, porque o nosso hobby não é grande o suficiente pra se sustentar, se ninguém novo entrar, entendeu, então a gente tem que ter essa visão, de que a gente tem que captar essas pessoas, né, e isso foi um, uma dos motes do canal, né, eu entender isso, na prática, do que que é, o que significa eu, é, sendo o maior canal do Brasil, o que eu preciso fazer, pra tornar isso mais, pra qualquer uma pessoa que vê o vídeo, se interessa, sabe que assim, é, o vídeo, no Tik Tok, você, pode ver ele, e ele ser legal, independente se você quer pintar ou não, às vezes o cara só vê o vídeo, ele acha, pô, que legal isso que ele fez aqui da Vandinha, eu gosto dessa personagem, entendeu, aí você já pegou o cara, e ele falou, mas ele pintou ali, que legal esse jeito que ele pintou, porque, por exemplo, eu, recentemente eu postei um vídeo da Vandinha no Short, é, eu recebi alguns comentários do tipo, caramba, que legal esse jeito que você pintou a miniatura, eu não sabia que dava pra fazer isso, entendeu, muitas pessoas não sabem que isso existe, né, então, eu acho que o, um dos meus trabalhos agora, é, fazer, ter certeza que as pessoas saibam que isso existe, nem que seja pra ela não gostar, entendeu, tem que ser, legal, mas acho que não é pra mim, pelo menos ela sabia, tá, ela já sabia, entendeu, sabe, você julgar o negócio pelo que ele é, você saber que ele existe, é, não quero que me vejam comendo tinta direta do pincel, tinta direta do pincel, é, eu sou de São Paulo, tá, eu sou de São Paulo, o mesmo lugar que vai ser o evento, São Paulo, olha o UpSec BR, se tornando um pintor sério, muito obrigado UpSec, seja bem-vindo, aba comunidade, aliás, eu preciso falar, uma coisa que eu fiz ontem, tá, eu agendei tudo que tava atrasado, tá, de vídeo, pra todas as tiers, tá bom, aí vai, eu não, eu já joguei três de uma vez ontem, pras primeiras tiers, e aí os outros eu agendei, vai durante as próximas semanas, pra não também não, fludar o negócio do nada, um trilhão de vídeo lá, tá, mas eu atualizei tudo, tá, gente, eu corri atrás desse prejuízo, tava fazendo, tinha umas coisas que tava meio desatualizadas, eu falei, caraca, falta um monte de vídeo aqui, que eu até isso não fiz, eu tô, preciso entregar, mas que foi meio corrido esse fim de ano, né, esse foi o primeiro ano em que eu fui um ano inteiro como pai, né, desde o comecinho até o final do ano como pai, o ano passado eu peguei só o fimzinho, né, ainda tô aprendendo, tô no aprendizado ainda, precisava incluir esse tipo de apoio no hobby, é uma galápia, claro, mas, Daniel, eu acho que eles, pode ser que venha coisa aí, tá, Hot Wheels é uma ótima jogada, Hot Wheels tem um enorme público, parabéns, isso, exato, tem, você tem que saber, tentar entender o que vai chamar as pessoas, por mais que, por exemplo, Hot Wheels não é a coisa que eu mais gosto, na minha vida de pintar, todo mundo sabe que eu prefiro pintar figuras, né, do que veículos, mas se precisar, pra chamar a atenção das pessoas, tem que fazer, entendeu, se eu não fizer, ninguém vai fazer, entendeu, então, você tem que ter noção do, né, do, por exemplo, eu posso, se eu pudesse falar, eu não vou fazer, mas, ah, beleza, eu tô ligado que a outra pessoa vai fazer aí, vai dar bom aí, mas não vai, se eu não fizer, ninguém vai fazer, então eu tenho que fazer, entendeu, você tem que assumir esse trampo, e falar, beleza, eu vou fazer então, tá dando, o pessoal quer ver isso, beleza, eu vou tentar, em cima disso, eu ver o que que eu consigo mudar, o que que eu consigo inovar, o que que eu consigo fazer diferente, tá, é isso que é o negócio, obrigado, Gutenberg, é, então os eventos voltaram, não só o Doff, tá, teve eventos que, que estavam parados, de plástico modelismo mesmo, teve, muita gente voltou, não teve todos ainda esse ano, tá, mas acho que, esse ano não, 2022, mas acho que esse ano, 2003, agora vai voltar tudo normal, tá, se não rolar nenhuma desgraça, em termos de pandemia, de novo, mas eu acho que não deve rolar, né, mas enfim, não dá pra prever também, né, vai que cria uma variante nova, aí, ferro, rolê todo, no fim, você já usou decalcs, já, já usei sim, Dennis, já usei decalcs e miniatura, pra teste, agora a miniatura que eu pintei, putz, rapaz, sabe que agora eu tô pensando, que eu nunca usei como final, final, tipo, eu fiz um teste assim, mas eu não, não deixei ali na miniatura final, tipo, não terminei de pintar a miniatura, mas eu já usei, eu já usei, eu comprei uma vez um, ah, eu usei no Hot Wheels, eu usei no Hot Wheels, agora eu lembrei, agora eu lembrei, eu usei no Hot Wheels, usei vários decals no Hot Wheels, eu pretendo usar mais, inclusive, tá, achei bem legal, pode acabar o mundo por conta da guerra também, é uma possibilidade sempre, é, tô começando a pintar agora, já fiz algumas pinturas, vou pintar um Kratos, Kratos do God of War, teria como você avaliar minha pintura, manda lá que a gente, que eu vejo sim, claro, marca lá no Instagram, ou manda pelo chat lá, e boa, é, tinha uns vídeos, isso, tinha uns vídeos, eu preciso voltar a fazer isso, tá, é, eu fiz esse ano, eu fiz esse ano, tá, eu fiz duas vezes esse ano, na real, só que eu fiz um Repaint, né, eu repintei a miniatura, fiz com dois, só que eu tava fazendo só pra padrinhos dessa vez, eu fiz três, três desses, três ou dois, agora não sei se foi, acho que foi dois, eu já fiz alguns já, zombie, dioramas, que depende o que você considera um diorama, eu acho que na minha opinião, eu já fiz dioramas, mas às vezes você vai falar, não, isso é muito pequeno pra ser um diorama, aí tudo bem, aí tudo bem, qual a minha arte que mais demorou, puta, eu acho que foi uma que eu pintei do Elias, o insectoide dele, mas foi porque era inexperiência minha naquela escala, que é o insectoide, foi uma das que mais demorou, e o Wolverine, acho que demorou bastante também, que eu pintei, que era uma escala ainda maior, mas deve ter ido lá, por umas 40 e pouco horas aí, tá, foi pesado, porque depois você vai, você vai sabendo onde parar, né, por exemplo, essa da Vandinha que eu fiz agora, que esse é um tema que tá bombando, então eu tenho que tentar fazer alguma coisa nessa linha, eu fiz muito rápido, cara, eu fiz um dia essa miniatura, cara, foi inacreditável assim, eu nunca fiz uma miniatura assim, tão rápida, tá sabendo que é só um busto, né, também não dá pra falar, oh meu Deus, como você é rápido, não é, mas eu terminar ali, claro que eu não fico ultra refinado, nem nada, mas eu falei, eu só quero que o vídeo entre no ar, antes de terminar o ano, era só esse o meu objetivo, você já pintou algum boneco do Humble? Não, mas seria uma boa ideia, hein, seria uma boa ideia, Breno, e o Cybercopies, pinta quando? Preciso achar um legal, eu já procurei umas, mas umas bem ruinsinhas do STL, do Cyber, eu adoro, eu adoraria pintar Cybercopies, não me entendam mal, tá, não gosto da Vandinha, tem gente que não gosta, mas tem muita mais gente que gosta, eu não assisti, não posso falar, tá gente, eu não assisti o seriado, não me perguntam, eu sou super zero à esquerda, em seriado, tá, continuando então, na minha timeline aqui, eu vou abrir para o sorteio, tá, a palavra de hoje vai ser, sorteio não, é um, uma escolha aleatória, feita por um, duas escolhas aleatórias, 2022, né, exclamação 2022, tá, eu vou abrir agora, eu vou continuar na minha timeline, enquanto vocês vão digitando aí, vai pintar o Arceus quando? Preciso achar um legal, mas eu tenho, eu tenho a intenção de pintá-lo sim, tá, é, é, e aí, é, continuando a timeline, um pouquinho mais para frente aí, de setembro, Android 18, se tornou o meu primeiro trabalho, que recebeu o, é, o famigerado, editor, 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 eu falei, olha o Maurício, obrigado aí, pelo superchat, Maurício, agradeço demais, como assim, Atila, te mandei um cybercrônio, sério? Não, mas aquele que você mandou lá, peraí, deixa eu ver, sério, eu não lembro disso, eu respondi? Ah, maluco, é verdade, puta, o Discord eu esqueci, cara, preciso ver isso aí de novo, preciso ver isso aí, hein, porque às vezes eu esqueco do Discord, eu não vou mentir, eu uso muito pouco o Discord, gente, nossa, eu posso ter visto lá, respondi, mas acabei esquecendo, enfim, desculpa, desculpa, eu vou dar uma olhada nisso aí de novo, então, é, é, então o meu Android 18, foi aquele que eu fiz, aquela Android 18 estilo mais, o pessoal chama de Jojo, mas é o estilo, anime, cartoon, normal, né, mas tem muita gente, eu acho que mais nova, que chama de estilo Jojo, mas é estilo anime, normal, qualquer anime, é, e ganhou o Editor's Choice no Putem Band, que era uma coisa que eu tinha como meta na minha vida, algum dia, atingir, finalmente atingir ela, tá, não é fácil, né, porque enfim, é julgado por uma galera que é muito, muito boa, né, então eles não escolhem qualquer coisa, né, coisa que é tipo muito comum, eles escolhem por criatividade, por nível técnico, sabe, então você tem que ter uma combinação, de um pouco dessas coisas aí, né, se você fizer uma coisa legal, mas comum, assim, nada demais, então, né, você não vai pro Editor's Choice, tem que ser aquelas coisas que você vai falar, ô, rapaz, que é isso aí, tá, então foi o meu primeiro trabalho, fiquei muito feliz, tá, Android 18 do Editor's Choice, do Putem Paint, foi uma miniatura muito, muito, deu muito, foi muito, ficou muito famosa essa miniatura também, foi bem legal, e vamos ditando aí, o título do meu falo são aquelas maiores, falta dar muito trabalho, eu vejo uns grises, ah, tá, isso aí pra mim é minha paquete, cara, mas tá, entendi o que você quis dizer, então não, isso não, porque não é viável pra eu fazer isso, porque uma não tem espaço, duas, um tempo também, não vale a pena dedicar um projeto, tanto assim, se for pra dedicar bastante tempo num projeto, eu prefiro dedicar a refinar ele tecnicamente, sabe, do que fazer vários mais ou menos, só pra criar uma cena inteira legal, entendeu, mas eu acho que um dia, enfim, se eu, se eu, é que eu trabalho também, então, trabalhar, ter filho, é uma coisa que é difícil, né, conciliar junto com o canal, então, meu tempo tá muito reduzido ultimamente, eu acho que num futuro próximo vai ser difícil pra mim, mas seria legal sim, seria, seria legal, com certeza, teria ser um projeto que eu vou empurrando, ou se eu tivesse só no canal, e não acho que eu vou conseguir viver do canal tão cedo também, tá, enfim, eu vou falar disso mais pra frente também, e aí eu, eu recebi, teve uma escultura feita pelo Danilo, ele fez, eu usei pra fazer, a, o Paint Alone com os Padrinhos, várias versões lá, tem um vídeo que saiu recentemente, né, quando terminou, recentemente, alguns meses atrás aí, ele fez essa escultura minha, ficou muito boa, muito bem feita, e na sequência, o Raoni fez uma escultura também minha, mais estilizada, tibizinho, deixei o link aí na descrição, tá, dessa escultura dele, ele subiu lá no My Mini Factory, vocês podem baixar, eu com, como se fosse um caça-fantasmas, só que com, com coisas relacionadas à pintura, ficou bem bonitinho, uma versão tibi, tá, e eu vou, pretendo pintá-la sim, tá, é, e foi muito legal, muito legal, né, quando as pessoas fazem, nunca imaginei que alguém ia fazer uma escultura minha na vida, e aí, tive logo duas esse ano, né, então agradeço muito o Danilo e o Raoni, tá, ele tava aí no chat, olha lá ele, olha lá ele, e agradeço demais, tá, ficaram muito, bom, excelente trabalho, eu sei que dá um trampo fazer essas coisas, tá, então, por isso que eu agradeço, tá, é, o do link do Danilo eu esqueci de, eu não, eu preciso pôr, agora que eu lembrei, mas o dele também é grátis, tá, mas se vocês não acharem, dá uma olhada no vídeo do, do final do, do Paint Along, dos padrinhos, que lá vai ter o do Danilo também, depois eu vou atualizar a descrição e coloco, mas o do Raoni tá aí que eu coloquei antes de começar, tá, uma pergunta do Douglas, acho que não diluiu a tinta do direito, usei o aerógrafo e a pintura parecia que foi colocada no fogo, textura, meu Deus, sério, Douglas, meu Deus, será que você não diluiu? Olha o Ryan, se tornou um pintor inocente, muito obrigado, seja, muito bem-vindo, aba comunidade, todo o conteúdo, será, nossa, me deu uma, quase encasguei aqui, será entregue lá, e muito obrigado, Ryan, por se tornar um pintor iniciante, seja bem-vindo, qualquer coisa, não esquece de entrar, o pessoal que entrou agora aí, não se esquece de entrar no grupo, tá, de membros do Telegram, que é bem divertido, tá, tá bem legal, cada vez maior, tá, esse grupo tá bem interessante, ele não para, não stop, o que são essas telas? são duas telinhas da Divun, são, eles são, como é que fala? Pixel Clocks, eles chamam, ou Smart Clocks, alguma coisa assim é o nome, e aí você, Divun Pixel 16 chama, tá, eu posso pôr na descrição também, eu vi que o pessoal se interessou, mas na AliExpress eu comprei, tá, eu tava tendo uma promoção na, eu comprei na, foi na Black Friday, acho que eu peguei, tava uma promoção, saiu um valor mais barato, peguei logo dois, que eu tava querendo, mas enfim, continuando então, a nossa timeline, aí sim, Búnus Shorts, no YouTube, o que que eu tava fazendo? Eu tava fazendo só no, olha, olha a minha mente como eu tava na época, eu tava fazendo só pro, esses vídeos curtos, eu falei, vou fazer só pro TikTok, só que aí um dia eu falei, pô, deixa eu jogar no YouTube, por que que eu não queria jogar no YouTube? Qual que era o meu preconceito inicial? Falei, não vou jogar no YouTube pra não poluir a timeline, vai ficar um monte de vídeozinho, que não dá nem pra fazer caba, fica tudo feio, ah, nossa, eu olhava assim, eu falei, não, esses vídeos são muito, fica muito feio na minha timeline, e aí eu demorei pra começar a postar, mas, eu tenho um short no YouTube, que tem um 360 no estúdio, se você quiser ver, tá lá, tá lá, pouca coisa mudou, tá, aí eu tava com esse preconceito, eu falei, tá bom, deixa eu pegar um aqui, de um vídeo que eu já fiz no YouTube, que aí pelo menos eu, é uma versão reduzida desse vídeo, e aí eu postei, novamente, aquele vídeo do Hot Wheels, rosa, que eu pintei, que tem a minha em cima, e aí esse sim, também, deu o meu primeiro boom, no YouTube, que até então, pra mim, era, no YouTube, eu tinha postado alguns outros shorts lá, eu pintando umas moedas, uma coisa bem tosquinha assim, mas esse quando eu postei, deu um boom no canal, eu falei, nossa, foi aquele boom que, que deu, aquele super crescimento no canal, que já aí, já foi em outubro, né, o mesmo boom que me, ainda em outubro, não foi em outubro, foi acho que, não foi no começo de outubro? É, talvez no comecinho de outubro, eu sei que aí, deu o boom do canal, consegui, acabou que, olha que loucura, em 16 de setembro, eu tinha 40 mil inscritos, começo de outubro, começo ou meio, eu não lembro direito, qual a data, eu já tava com 100 mil, olha que loucura, eu falei, pra eu chegar, eu falava que, pra eu chegar assim, precisava de um milagre, e precisava, e esse milagre aconteceu, foi isso, é, e eu vou falar pra vocês, ainda hoje, eu não sei 100% do, que faz as coisas bombarem, muito lá, que eu tenho vídeo de Hot Wheels, que não vai tão bem, né, e assim como eu tenho vídeos, de coisas que não são, de Hot Wheels, que também vão bem, então, eu ainda não sei, exatamente, eu não consegui, destrinchar, todas as camadas ali, eu não sei dizer exatamente, o que que faz um vídeo, bombar ou não, eu não sei nem, se vai dar pra descobrir, então, o que eu tenho que fazer, atirar, pra todos os lados, e ver o que é certo, é, então, esses do Hot Wheels modificado, são legais, beleza, só que nem todos vão bem, aí teve o, e meu vídeo mais visto no YouTube, que é o meu vídeo mais visto, da vida, né, do vídeo que vai participar, é um do YouTube, não é Hot Wheels, Incrivelmente, não é Hot Wheels, mas eu vou falar dele, daqui a pouquinho, é, e, e aí foi então, que eu falei, é, eu ganhei a plaquinha, de 100 mil inscritos do YouTube, que pra mim, aí é um negócio, que não ia dar pra chegar, mas deu, acabou que deu, né, e, não só deu, como eu consegui, muito mais que 100 mil, do que eu imaginaria, que eu ia ter, a plaquinha, não dá pra ver aqui, ela fica virada, pra um outro lado lá, enfim, mas eu deixei na capa, é, e, mas eu já falei disso, então eu não vou me alongar tanto assim, é, ó, mas aí uma coisa que eu percebi, como eu tava falando ali, um pouco mais, é, atrás, na, na timeline aqui, é, eu tinha, é, que, eu percebi, que eu precisava, agora, captar a galera, que não faz ideia, do que era pintor, porque assim, é, o meu canal, olha o Pablo, bem-vindo ao Pintor Indicente, muito obrigado, Pablo, seja bem-vindo, abra a comunidade, você vai ver todos os conteúdos exclusivos lá, eu agradeço demais aí, pela força, e, aí, o que eu percebi então, que eu precisava, é, porque o meu canal, se alguém busca pintar miniaturas, pintura de miniaturas, pintando miniaturas, obviamente, o meu canal é muito bem ranqueado no YouTube, na busca, só que, quem busca, é porque já tem uma ideia do que é, já, já pensou, já, pelo menos pensou isso, alguma vez na vida, eu pensei, eu preciso pegar, quem nunca nem pensou nisso na vida, eu preciso, entrar pelo algoritmo, de uma forma, que, eu apareça, para quem nunca viu, para quem não está procurando isso, então, faz parte disso, e, esses shorts que vocês estão vendo, de temas, malucos, vai variando, de Hot Wheels, a Wandinha, a Pokémon, precisa existir, precisa existir, para que eu consiga fazer isso, e crescer, óbvio que eu quero crescer o canal também, ter mais inscritos, mais números, quem não quer, né, poder ter, isso, no canal, né, é um trampo desgraçado, obviamente, que você vai querer que, né, você consiga atingir o máximo de pessoas possíveis, mas, só que você precisa saber ler a situação e os dados, né, e isso é o que eu tento fazer no canal aqui, eu estou tentando, claro que eu não vou deixar de pintar a miniatura, eu não vou fazer vídeo, sei lá, deu um escorregão na caixa de banana ali, porque é engraçado, entendeu, tem que ser de pintura de miniaturas, né, tem um limite que eu vou parar ali de, o quanto que eu vou, abrir as coisas, né, mas é, mas é isso, tem que pegar, é, temas populares, e, e mostrar, porque assim, olha que coisa interessante, até então, ninguém no YouTube no Brasil, pegou uma miniatura, para um Pokémon, para pintar, e fazer em nível display, ninguém fez, ninguém fez OSL no Pokémon, entendeu, para fazer um vídeo, para fazer um shorts, entendeu, tem muita gente que pinta isso, pinta biscuit, ou pinta boneco de Pokémon, mas é aquele nível mais, eu tenho um top, entendeu, você dando uma cara diferente, a pessoa olha e fala, caramba, olha, dá para fazer isso, isso aí dá para fazer mesmo, entendeu, esse que é o ponto, esse é o ponto, entendeu, e aí a gente consegue, fazer uma ponte, com essa galera, que não sabe o que é, e falar, olhar isso, e falar, olha que legal, porque é isso, que vai trazer, esse negócio, ser comercialmente viável, a ponto de ter alguma coisa, é isso, tem que ser isso, entendeu, se as pessoas estão indo atrás, estão sabendo o que é, aí que a gente tem a chance, de que isso, comece a entrar mais, marcas de tintas, de repente as gringas, se interessem em vim, enfim, qualquer coisa, desce para mim, tudo isso é lucro, já temos marcas, que estão fazendo, coisas que não tinha antes, entendeu, e é isso, é fazer cada vez mais, e aí, falando uma coisa, muito ruim, que aconteceu comigo agora, voltando para o Instagram, que, o Instagram, meu foi hackeado, perto do fim do ano, aí, um pouquinho, meio para o final de outubro, aí, e, no início, eu achei que era só um negócio, de trocar a senha, só que depois, no final, ali, eu acabei vendo, que fizeram umas promoções, umas coisas, de spam russo, lá, assim, sabe, um hacker russo, assim, aleatório, não de cunho político, não, tá, de cunho aleatório mesmo, sei lá, Viagra, russo, sei lá, o que que era, eu não sei o que era, eu estou chutando qualquer coisa, mas, e aí, minha conta foi, teve o alcance limitado, minha conta de, então, aí, eu tive que mandar um suporte para a Meta, que é a que faz o suporte do Facebook, do YouTube, não, do Facebook e do Instagram, né, que são a mesma empresa, tive que mandar um ticket de suporte lá, demoraram para responder, tomei um monte de cobrança no meu cartão, foi coisa de, total, deu uns, 700 reais, eu acho, 700 reais, para vocês terem uma ideia, nessa, essa falha de segurança, que não era culpa minha, é falha de segurança deles isso, que eu não, eu não perdi a minha senha, é um, é tipo falha de segurança mesmo, do, do, do Facebook ou do Instagram, da API deles, aí, resultado disso que aconteceu, eu tive meu alcance super limitado, a minha conta de, de anúncios foi bloqueada no Instagram, eu não posso fazer mais anúncios, mas tudo bem, eu não ia fazer mesmo, mas, putz, assim, e mais felizmente, eles devolveram o dinheiro, que foi cobrado indevidamente, né, no meu cartão, eles, é, ressarciram, vão, estão ressarcindo aos poucos, na verdade, ressarciram duas, foram 3 e 250, eu acho, reais, que eu tomei no cartão, aí, eles devolveram duas, e acho que a terceira está para chegar também, eles responderam, é, demorou, tá, eles tiveram que mandar lá para a gringa, para resolver o rolê, tendo suporte no Brasil mesmo, mas eles mandaram aí, falaram, vai ter que mandar lá para fora, porque foi uma parada aí, que eu falei, beleza, só quero meu dinheiro de volta, mas, mas enfim, eu tomei, o meu alcance está muito pior no Instagram agora, do que já foi, tá, eu bati 20 mil recentemente, mas foi a muito duras penas, eu tinha um crescimento muito maior antes no Instagram, né, e agora, tá, tá limitadíssimo, assim, perto, eu tinha muito mais likes antes, do que eu tô tendo agora, principalmente em vídeos, em vídeos eu costumo até bastante, agora, tá indo mal no Instagram, eu tô postando alguns para ver o que acontece, mas, é, triste, e não tem o que eu vou fazer, não tem como falar, ou, volta meu alcance aí, ou, porque eles não vão admitir que cortaram meu alcance, tá ligado, mas dá para ver claramente que depois desse hack, né, assim, o que que deve ter acontecido, alguém deve ter, várias pessoas devem, eu devo ter feito alguma promoção, que apareceu no meu nome, várias pessoas denunciaram, porque era coisa, é, ilícita, né, algum tipo de golpe, e aí, o que acontece? Você perde, né, e aí, não sei se tem algo para que eu possa fazer, tá, o que eu podia fazer, eu fiz, que abri esse ticket, que estão demorando para responder, mas, enfim, é, onde você guarda as miniaturas? Eu guardo tudo aqui, nesse móvel de trás, nesse, nesse, e eu num outro que tem na sala, aí eu vou guardando, mas eu acho que realmente, eu vou rolar, vai ter um momento que eu vou ter que pensar, o que que eu vou fazer com eles, mas eu acho que eu vou, eventualmente, eu vou começar a vender algumas coisas, tá, um monte de gente está me pedindo agora, agora que eu estou, é, entre as, muitas aspas, famoso no shorts, é, muito comentário, gente, você não vende isso aí não? Você não vende isso aí não? Vai lá, ai meu Deus, o problema é, cara, não é nem que eu não queira, eu tenho apego, eu venderia, mas eu não gosto do, do trâmite de vender o achato, sabe, você anunciar o negócio, depois você tem que enviar o treco, ai cara, como é chato fazer isso, mas enfim, vou ter que fazer eventualmente, enfim, vou tentar fazer alguma coisa, aguardem que alguma coisa vai ser feita, talvez isso envolva o diversão offline desse ano também, tá bom? é, mas aí eu vou, eu posso fazer isso, tá, vai fazer alguma mini do Superman ou Batman? Eu fiz um carro do Batman, mas eu entendi o que você falou, André, eu vou, posso fazer sim, viu, mas seria uma boa ideia, eu nunca pintei o Batman nem o Superman, tá aí, tá aí, é uma boa ideia, pode ser a Batgirl? Eu prefiro pintar a mulher, ou a Supergirl também, pode ser, né, acho que serve, ia dizer, vende presencialmente, ah, isso é, Raoni, é isso, eu vou tentar, eu vou tentar ver o que eu consigo fazer nessa linha, viu, mas eu acho que pode ter coisa boa aí no, no diversão offline, tá, eu vou, e aí então, depois dessa coisa muito ruim que aconteceu comigo no Instagram, ainda está acontecendo, tá, então, porque assim, qual que é o problema? Não é que nem as pessoas não querem dar like, elas não, não aparece pra elas dar like, aos meus posts, entendeu? Esse que é o problema, é, vamos ao cast, olha aí o Sidney, abraço, deve ficar do Bangcast, olha lá como vem, é, mas, então é esse o problema, então, se vocês quiserem entrar agora no perfil da like no Instagram, eu também não reclamo não, tá, vai ter que começar a vender por falta de espaço, a minha esposa já está sabendo desse drama, esses que eu estou fazendo, esses mini dioraminhas de Pokémon, cara, uma hora não vai caber mais, porque eles são meio grandes assim, aí, ah, vou ter que vender, eu vou vender, calma, olha, minha Android 18 está ali, inclusive, caída na cadeira ali, como vem, mas, quem for no Dove, talvez tenha a chance de comprar alguma coisa pintada por mim, e aí, então, falando em Dove, eu fui chamado, então, aí, em novembro, para participar da organização do Diversão Offline 2023, porque eles vão fazer o Pinting Alley, que vai ser, que eu estou organizando tudo, é engraçado que eu estava falando para os meus amigos, eu estava comentando, eles estavam falando, cara, você está com bastante poder nessa área de pintura, e eu falei, cara, não mente, eu estou decidindo quase tudo que vai acontecer ali, mas eu não estou sozinho, tem gente, o Lucas, que é padrinho aí do canal, também está nessa, a gente está cuidando até de coisa como vender stand, de contatar a galera, eu vou chamar gente que tem canal aqui no YouTube também, não se preocupem, eu quero que a comunidade seja representada não só por mim, como por outras pessoas que também fazem conteúdo, que pintam, que já deram workshop, entendeu? Então, vai ter tudo isso, vai ter tudo isso, não vai ser só eu, não se preocupem, eu quero chamar a galera, eu quero que a comunidade participe, a comunidade ativa participe também, por isso que eu acho que, eu não posso prever o que vai acontecer, mas eu estou com bastante esperança que vai ser bem legal o evento, pelo menos eu vou tentar fazer o melhor possível, tudo que tiver o meu alcance para fazer, eu vou fazer, para que seja bom, e aí então eu estou participando, a grade de workshops já está definida, por exemplo, quem vai dar os workshops, vai ter uma grade de monitoria, de plantão de dúvidas lá, tá? A área vai estar sempre populada por alguém que pinta miniaturas, tá? Da comunidade, já falei com muito, você vai ter muita coisa, muitas pessoas que vocês conhecem aí, Ricardo, tal, você falou aí, quem disse que eu já não chamei? Quem disse que eu já não falei com o Zucca? Claro que o Felipe vai participar, claro que o Felipe vai participar, a Manu vai também, mas calma, calma, tudo ao seu tempo, gente, vai ter coisa com eles, tá? Esses aí, todos esses que vocês falaram, vão estar lá, tá? E aí, mas eu vou falando, quando eu for falar do evento, dedicar um vídeo do evento, vou falar de todos eles, o que cada um vai fazer, não vai fazer, vai precisar de material? Vai precisar de material, tá? se alguém quiser falar disso, vai ter mais ingresso? Vai, vai, eles fizeram um lote inicial, mas depois eles vão abrir, quando estiver mais próximo aí, acho que em breve deve abrir, tá? Coisa de algumas semanas, aí já deve abrir o lote, mas aí já vai abrir com o preço normal, aquele precinho de Black Friday lá, que rolou, no finalzinho ali, de novembro ali, acho que vai ser um pouquinho mais caro agora, não sei quando vai ser, sinceramente, tá? E eu também vou estar lá, obviamente, se não perceberam, então vai ser bem legal, tá? Então vai ter bastante gente da comunidade mesmo, tá? É pra todo mundo, todo mundo que eu puder chamar, claro que há um limite também, né? Não dá pra chamar absolutamente todas as pessoas, mas eu vou tentar chamar o pessoal, tá bom? Isso eu não vou ver, vou divulgar depois grade de workshops, vou divulgar grade de atividades, vou falar que empresas vão contribuir com o que ali, então vai estar bem estruturadinho, bem legal, o que vai ter ali, vai ter stand voltado pro hobby, então vai ter... Tá? Eu tenho tudo ali, já tá tudo indo, tá tudo indo, tem umas coisas que ainda não estão confirmadas, então por isso que não é bom falar também, porque tem coisas que não estão confirmadas 100%, tem coisas que ainda podem sofrer alguns ajustes, tá? Mas pode ter certeza que o pessoal da comunidade aí vai estar lá, tá? Eu não esqueci de chamar o pessoal, tá? Tá bom? E, claro, o Felipe e o Manu também vão estar ajudando a julgar o desafio, né? Que já estão julgando nesse momento, e alguns até já julgaram, tá? E aí, enfim, eles, né? Tô sempre junto com eles também. E aí, no final, aqui já mais pro fim, eu também fiz o meu ponto dos meus melhores trabalhos de 2022, os trabalhos que eu julguei os mais interessantes, né? Nível display, obviamente, né? E foi engraçado que esse ano eu pintei a miniatura que eu considerei a mais difícil que eu já pintei na minha vida. Isso é difícil, tá? Porque geralmente a gente sempre tem uma dificuldadezinha ali na miniatura, mas você supera essa dificuldade eventualmente, ou você resolve do que jeito que dá lá e passa. Só que, mais pro fim, eu cheguei no canal, fato super importante. Olha lá o Rafael. E aí, só que essa miniatura, cara, ela foi difícil do começo ao fim. Que foi uma miniatura que eu não postei ainda. Quanto que vai ser? Ah não, que é padrinho já viu, né? Apesar da versão que eu mostrei dos padrinhos, depois ela sofreu umas modificações que eu fiz, mas... É a Jinx que eu pintei em live, do arcane. Do arcane. E o fato de ela estar naquela posição inteira montada, com aquelas tranças passando pra tudo que é lá, da posição dela inclinada pra cima, com o bração. E ela tem um topete que faz assim na cara dela. E esse topete tá bem do lado esquerdo, que pra mim é... Eu não conseguia pintar o olho dessa mulher direito. Eu não consegui pintar o olho. Cara, e rosto é uma coisa que pra mim é muito sagrado, assim, o rosto tá certo. E eu não consegui fazer o olho, porque o olho dela é claro. Eu até pintei com azul, só que ficou escuro. Só que eu... O que eu tive que fazer? Eu tive que pegar o pincel e usar meio a distância. Então a cabeça dela tá aqui, o pincel tá aqui, e eu tive que esticar o pincel e fazer assim. Imagina a falta de precisão, você fazendo dessa distância aqui. Imagina segurando aqui no cabo do pincel. Se eu tivesse um pincel aqui... Ó, vamos supor que isso aqui é o pincel. Eu tô segurando aqui no pincel, ó. Pra pintar. É uma falta de precisão pra pintar um olho inacreditável. Por quê? Porque eu não conseguia apoio na miniatura. Então essa miniatura foi... Eu fui muito mal planejado no jeito que eu pintei ela, porque eu imprimi ela e não pensei na hora. E eu só pintei muito... Tipo, quase um ano depois que eu imprimi ela. Acho que foi mais... Um ano. Foi um ano. Um ano depois que eu imprimi. Um ano? Foi. Foi um ano. E eu não imaginei. Depois, no dia que eu cheguei na live, eu falei, vou pegar essa pintada. Depois eu comecei a olhar e falei, caramba, tem coisa que eu não vou conseguir fazer aqui. Foi assim, foi uma desgraça inacreditável essa Jinx. Mas eu finalmente terminei, tá? Eu vou postar ali em breve, aberto pra todo mundo, tá? Daqui a pouco eu posto de novo a versão final, final dela, tá? E teve uma versão final, final da Vandinha, que é a do vídeo. Eu achei que a pele dela tinha ficado meio... Tá? Umas partes meio marcadas. Devido à pressa, eu refiz ela também. Depois eu vou postar tudo isso pros padrinhos e membros do canal, tá bom? Ah, você conhece o clube paulista de World Game? Eu já ouviu falar, cara. Sabe quem? Eu acho que conheci um cara que chamava Lucas, que participava de lá. Uma vez eu falei com ele até, presencialmente eu tô falando isso. Era Lucas? Lucas Massa? Eu não sei se é desse mesmo o clube, tá? Não sei se é o mesmo, mas eu acho que era isso. Eu acho que era isso que ele me falou. Foi aqui em São Paulo, inclusive, que eu falei com ele. Lucas Massa. Não sei se você conhece, não sei se eu posso estar falando, o negócio não tem a ver, mas enfim. Melhor provavelmente foi me ver o short de pintar miniaturas é fácil. Ah, essa foi boa. Essa foi uma piada interna. Eu sabia, eu achei que esse vídeo ia bem só na comunidade e não ia muito bem fora dela, mas eu acho que o pessoal entendeu, mesmo quem não pinta miniatura, entendeu a bizarrice do que eu estava falando. Pintar é fácil. Consegui presenciar pela primeira vez sua live. Seja bem-vindo! Então, eu estou falando bastante com você ali no Insta, comprando o kit ali. Que bom que você está aqui. Hoje eu estou fazendo uma live mais retrospectiva do ano, mas bem-vindo aí. E bem-vindo ao Rob também. Olho e sombriamento eu acho complicado. Fico vendo seus vídeos para conseguir acertar. Mas é isso, é uma questão de prática. Pode ser que os primeiros você não acerte, cara, mas depois você vai conseguir. Tá. Eu adorei a camada base nesses shorts. Ah, só dá para que vai ter equipe de pintura igual o Angel, Craft World e Lutz. Olha, você é legal. Mas é que então, você precisa ganhar dinheiro, não é? Ah, isso. Eu vou chegar lá numa outra coisa que é meio que uma pergunta. Ué, não salvou? Peraí, peraí, salvou? Eu estava aqui. Ah, não. Vai chegar, eu estou vendo aqui na lista. Vai chegar. Tá? Então, continuando. Então, essa miniatura eu fiz foi terrível. Essa miniatura foi a mais difícil que eu pintei por causa da posição das coisas dela. Ela foi muito mal pensada em termos de pintura. Ela foi feita para ser legal como uma escultura. Né, então... E o fato de eu ser canhota e a mecha dela estar aqui era a direção que eu coloco o pincel. se eu fosse destra talvez eu tivesse um pouco mais de facilidade. Então, se você é destra e for pintar essa miniatura montada fazer essa loucura que eu fiz, talvez você tenha um pouquinho menos de tramo. Mas pra mim foi péssimo, cara. Tudo atrapalhava pra mim. Porque eu estava vindo com a mão esquerda ali, eu acho que tudo atrapalhou. Tá? É... Ah, e falando uma coisa, então, como eu falei, eu estou em... O desafio desse ano, né, o número de pessoas que completaram desse ano, uma notícia ruim, foi menor do que o ano passado. Menos pessoas completaram o desafio. Eu sabia que menos iam participar no geral. Não, não participar no geral. Teve bastante participação, isso eu não posso negar, tá? Teve muito... Eu acho que teve mais do que o ano passado em números de post, de marcações na hashtag. Só que as pessoas que completaram, eu acho que foi sete a menos. Eu esqueci o número exato, desculpa, eu sei que são sete a menos. Então, muito triste. Talvez eu vou ter que repensar e mudar alguma coisa, então, dado isso. Eu acho que pode ser também porque eu comecei, o final do ano, eu não estava conseguindo mais fazer a live de... Do que eu vi os trabalhos, né? Porque, enfim, é difícil fazer live. Eu tenho que separar um dia e esse... Tem que ser esse dia e eu tenho que separar e aí tem o... A minha esposa tem que ficar com o tutu e não dá pra fazer isso sempre porque é muito trampo. Ela tem que ficar lá sozinha se ferrando ali, né? E ela já tem que fazer isso normalmente quando eu estou trabalhando e mais ainda, entendeu? Então, por isso que não dá pra ficar fazendo muito. Por enquanto, ele ainda é muito pequeno. Eu acho que conforme ele for crescendo... Eu vou pensar o que eu vou fazer no desafio desse ano, tá? Mas eu vou mudar algumas coisas aí pra... Pra... Enfim, eu vou tentar algum tipo de integração com o Doff, vou ver como eu vou integrar, vai ter que diminuir algumas coisas, talvez uma de algumas regras. vamos ver o que dá pra fazer esse ano, tá? E eu vou ver o que eu consigo fazer em termos de... Dos trabalhos lá, da galera, tá? É... Então, essa foi uma... Notícias que não foi tão boa, né? Menos pessoas. E aí uma pergunta que... Rolou um boato em grupos que eu nem faço parte, mas me falaram depois de que eu estaria ganhando com o canal entre 4 mil... Entre 4 e 25 mil dólares por mês no canal depois do boom. E, gente, como eu queria que isso fosse verdade. E eu vou falar pra onde que vem essa ideia. Porque existe um site chamado Social Blade, que é um site que ele verifica estatísticas públicas de canais no YouTube. Ele faz uma estimativa de valores que a pessoa pode estar ganhando ou não dado o número de views, o número de inscritos, essas coisas, né? Só que... E aí, quando você entra nesse site, lá tá... E acho que foi daí que originou esse boato, né? Porque, obviamente, eu nunca falei um negócio desse que não é verdade. porque... E aí, a estimativa que dá é mais ou menos isso aí. 4, 25 mil dólares. Mas, gente, eu já falei pra vocês. Somando os padrinhos aqui do YouTube, somando os membros, é que anúncio é literalmente quase nada que ganha. Literalmente... Cara, se der o quê? Deve dar... Eu não sei. Deve dar uma coisa de 20 dólares deve dar por mês, assim, de anúncio. E de padrinhos dá mais... Deve chegar a uns... Eu acho que é... É 300... A soma total que eu ganho por mês varia entre 200 e pou... 250 dólares por mês. Então, isso não tá muito... Não tem a menor condição de viver do canal. Eu vou ter que manter meu emprego por muito tempo ainda, tá? Mesmo com o boom, porque, assim, o shorts monetizou recentemente. Mesmo assim, eu ganho dinheiro, dinheiro eu não ganho. Novamente, pra eu ganhar dinheiro eu vou ter que começar a fazer esse tipo de parceria com empresa grande que paga. Mas então, qual o problema? Pra empresa grande você precisa ter número, né? E como a gente tá falando de um nicho específico, às vezes a empresa grande não quer saber disso. Mas sabe uma coisa curiosa que aconteceu? É... Que... Uma diretora de marketing da Matchbox, que é da Mattel, falou comigo no Instagram, que viu lá, curtiu, e aí eu respondi pra ela, eu respondi dois dias depois que eu não tinha visto. O Instagram é muito lixo, ele esconde, enfim. É... E aí eu... Ela não respondeu mais, eu fiquei muito triste. Foi uma outra notícia triste. Se eu conseguisse fazer uma parceria com a Mattel, e aí... Aí o negócio... Mas não deu. Eu mandei mensagem depois e falei, e aí, não sei o que, aí a gente ignorou de novo. Eu não sei o que ela queria também, né? Às vezes não era nem... Foi aleatório. Mas eu ia falar do negócio e tal, e eu vi que era ela porque, olha que doideira, eu tinha o nome dela e depois... É... Eu busquei no LinkedIn e era mesmo a mulher. Ela trompa de verdade ali na Mattel. E eu falei, caraca, eu não acredito, brother. A Mattel falou comigo, eu não respondi na hora. Não sei se esses caras são meio... Essa galera que é de empresa grande, se você não responder na hora, eles te ignoram pra sempre e ficam com ódio de você. Mas é que eu juro pra vocês que eu não vi, né? Vou mandar um oi sumida pra ela, né? Tem que mandar um oi. E ela é... Ela trabalha de fato em marketing na Mattel, então... E é na Mattel, não é uma empresa ligada à Mattel, né? Tipo, sei lá, às vezes essas empresas muito grandes assim contratam agências pra fazer isso. E ela não, era... No currículo dela, ela tava lá, a Mattel escrito. Mas enfim. Nem lembro o nome dela também. Eu preciso achar, solto errado. Eu recebo tanta mensagem que... Puta, difícil ver no Instagram, gente. O Instagram é bem difícil. Eu tento manter ali o máximo, mas é difícil. É... Colocar pra... É, então, é. Tem que... Tem que ver o que vai dar pra fazer. Mas se desse certo, isso ia ser muito... Imagina, foi começar a fazer os... Mesmo o Hot Wheels que é da Mattel também, né? Eu comprei uns matchboxes até, ó. Ó, vou mostrar pra vocês. Tá aqui em cima da minha mesa, ó. Vou fazer alguma coisa aqui. A ideia é fazer algo. Eu comprei uns da matchboxes. Então, fica bem legal também. Então, o Hot Wheels, eu acho que com licença pra fazer veículo mesmo, né? Ó, esse Citroën. O que mais que eu comprei? Acho que só. Foi só esses dois? Foi isso. Ah, não. Comprei esse outro aqui, que é o Hot Wheels. Tá aqui em cima da mesa também. Vou ver o que eu faço com isso. Tô pensando no que eu vou fazer. E é isso, né? Mas não deu certo também. Mais uma derrota que teve no ano aí. É... Então, é o dinheiro... Voltando pro dinheiro lá. Enfim, infelizmente, eu não ganhei. Se eu ganhasse 25 mil dólares por mês, gente, eu já tinha largado o banho do trigo, ó. Muito tempo. Muito, mas muito tempo mesmo. Manda pra ela a mensagem no LinkedIn. Ah, pode ser. Não, mas é que quando você fala com a pessoa, você responde e ela recebe. Cleiton. Mas pode ser uma ideia boa, hein? Pode ser uma ideia boa. Vou mandar o Feliz Ano Novo e um oi sumido. Bom que tá saindo de minhas oportunidades. Logo que chega uma. É, tô torcendo pra que chegue e dê certo alguma, né? Ai, meu Deus. Quando você começa a ter mais números, assim, de vídeos... Por mais que eu tenha... Assim, pro padrão do YouTube, eu ainda tenho um pouco inscritos. Mesmo com... Com o que eu tenho agora. Mas como você tem números, assim, de... O pessoal olha sobre... Caraca, você tem um vídeo de um milhão? Você tem cinco, seis, dez vídeos de um milhão? Não, peraí. Agora não dá pra conversar. Entendeu? Bob está com bonequinhos do Friend. Sempre bom. Sabe o que me pediram? Eu já comprei. Tá ali atrás. Inclusive, eu vou fazer em muito breve, que é os bonequinhos do Mario Kart. Esse vai bem. Esse é Mario. Gosto. Eu vou repintar eles. Porque eu pintei os do Carros lá e foi bem, viu? Olha, foi bem mesmo. Enfim. Aí, só pra fechar, então, os dados aqui. O canal fechou no YouTube com 160 mil inscritos, mais ou menos. Talvez esteja um pouquinho mais aí. 160 mil inscritos. Consegui bater 53 mil inscritos no TikTok, levando em conta que eu basicamente comecei a postar esse ano, meio do ano. Bom, né? Promissor isso aí. E o Instagram, consegui bater 20k. Finalmente, depois de muito custo e mesmo com o alcance reduzido e a minha conta de anúncios bloqueada. Que ainda está bloqueada e não vai. O Fênix F3 manda um salve. Olá. Olá. Seja bem-vindo. Nós, BR, não desistimos nunca. É verdade. Não podemos desistir, não. Se a gente desiste, ferrou. E aí, o meu visto, o meu vídeo mais visto no YouTube, Donatello, com 4,5 milhões de views. E esse mesmo vídeo é o meu mais visto também no TikTok com 2,5 milhões de views. Tá? É só você digitar exclamação 2022. tá valendo ainda? Eu não sei se tá aberto ainda o sorteio. Ah, não, tá. Tá valendo. Pode estar. Obrigado, Fênix. Fico muito feliz com isso. Que bom que você curte. Exclamação 2022 no chat pra participar. Depois você vai ter que me passar Instagram caso ganhe, tá? Só pra... Quem tá entrando agora aí, ó, Instagram na mão. Quando eu pedi, você cola, porque se a pessoa não responder em 2 minutos, eu ressorteio. Não ressorteio nenhum. Escolhe outro. O bot escolhe outro. Não sou nenhum. A culpa não é minha. É o bot. Tá? Então, esse vídeo foi o mais visto da vida. 4 milhões num vídeo é um valor, né? É um valor. E muita gente comenta falando que o Donatello é o Mbappé. Porque ele tem um apelidinho lá. Sabe qual o problema, Lúcio, de eu pintar? É que eu comprei esse... Ninguém acredita, mas eu comprei esse negócio num camelô por 9 reais, mas esse camelô não existe mais na Paulista. Eu comprei há muito tempo atrás. Ele tava guardado na minha gaveta. Aí um dia eu peguei e falei... Tem um Rafael que eu já fiz, mas eu já apontei ele. Não filmei na época. Eu só queria testar pra ver como é essa. Eu acho que eu não tenho mais nem foto no Instagram. Acho que tem no Instagram. É uma das primeiras coisas que eu pintei na vida. E aí eu não acho mais pra comprar esses bonecos agora. O pessoal acha que é bem feito e que eu paguei caro, mas não é. Eu paguei 9 reais num boneco. Eu acho que eu paguei 20 nos dois. Era 10 reais, eu paguei 20 nos dois. Alguma coisa assim. Ou 15 nos dois. Isso é tipo muito barato. Olha, pra vocês terem uma ideia, era uma caixa de papelão numa banca de jornal. Do lado de uma banca de jornal. O cara tinha uns bonecos lá e tava uma plaquinha escrito à mão com caneta, bique, escrito 10 reais cada boneco. 9 reais, eu não lembro quanto que é. E aí eu peguei, ah, vou pegar esse e esse. Aí eu peguei os bonecos e falei, vou pegar só dois, porque isso aqui não vai dar nada isso aqui. Foram os 9 reais mais bem gastos da minha vida. Que 9 reais que vai trazer isso aí pra mim, hein? Eu não acho mais esses bonecos. Já fui na Paulista de novo lá e não achei mais o pobre do... Do Robert Hoggins? Não, não conheço não. Depois eu procuro. Mas foi muito bem. Foi engraçado. Então é isso. E aí só pra falar de metas pra esse ano, eu queria tentar chegar a duzentinho, né? 200 mil inscritos, né? No mínimo, né? Eu acho que dá. Só que eu preciso... Pra chegar em 200 mil aí, eu precisava dar uma... Uma esticadinha, assim. Dar uma... Pra ter um vídeo que vai super bem, assim. Porque assim, meus vídeos estão indo bem agora, tá? Não vou falar que estão indo mal. Mas eles estão demorando pra pegar tração, assim. Os que estão batendo um milhão que são mais novos, eles demoram pra engrenar. Não sei se eu que tô fazendo alguma coisa errada no vídeo. Por exemplo, o último vídeo meu que eu tive que bateu um milhão, acho que foi o do Hot Wheels Baby Shark. Eu tô também, né? Que eu fiz uma customização do Hot Wheels transformando ele como se fosse um tubarão. Só que o tubarão é do Baby Shark, né? Quem tem filho ou tem contato com criança sabe o que é Baby Shark. E aí foi bem, assim. No começo ele foi meia bomba e de repente começou a... É uma hora engrena. Então, eu não gostei. A diferença do, por exemplo, no TikTok, o vídeo se ele vai bem, ele vai bem na primeira. Você vai... Pou! E vai. E vai, 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 vai. O YouTube não. Às vezes ele vai mal e de repente... Bum! Estoura. Ou de repente não. Fica lá, continua indo mal e vai mal até o fim. Então, o TikTok é bom que ele já estoura. Por exemplo, esse vídeo da Wednesday que eu postei da Vandinha. Eu postei no TikTok ele, tá? Ele... Ontem ele já tá com 132 mil views. Isso já tá indo bem já esse vídeo. No YouTube ele não bateu nem 20 mil. 20 mil. Mios. 20 mil. 20 mil até isso. Não bateu nem 20 mil views ainda. Então, eu não sei qual que é o rolê, sabe? Não sei mesmo. Não bateu nem mil. Ó, tá 16 aqui pra mim, marcando. É que às vezes não dá pra confiar o que vocês veem de views porque às vezes o que vocês veem estão desatualizados. Eu vejo sempre o mais atualizado em termos de views. Mas tá 16 e 600. E no TikTok, mesmo vídeo, postado no mesmo dia, na mesma hora, tem 32 mil views. Eu acho que eventualmente esse vídeo vai pegar tração no YouTube e vai deslanchar. Só que eu não sei como. Nem quando. Deixa o like aí, povo. Por favor. Olha o Danilo. Chegou. Falei da sua escultura, hein, esse ano, Danilo. Depois cola o link aí da sua escultura, por favor, Danilo. Eu já adiciono na descrição aqui. Já já eu já vou clicar no bot pra ele escolher, tá, gente? Acho que já fechou? Se já fechou, acho que eu vou clicar. Porque eu acho que eu já falei o que eu queria ter falado da retrospectiva. Foi bastante coisa do canal, né? E, novamente, foi o que eu fui lembrando de cabeça, tá? Espero que rendam uns cortes legais. É, veja um canal de cortes também que eu fiz. Queria passar no Pix. Tem alguma forma? Tem. Você pode usar esse QR Code que está aparecendo na tela agora. Aqui, ó. Aqui, ó. E aí vai aparecer a sua mensagenzinha. Aí. Plano expressiano. Então, falando dos planos expressiano, bem lembrado. Eu estava falando, me cortei. Eu vou, então, 200 mil, eu quero bater. se desse 300, era mais legal. Mas eu, novamente, eu preciso de um milagre para conseguir os 300. O milagre é um vídeo que bombe. Vamos ver. O ano está começando. Vai que? Vai que? Eu acho. Para bater. Link da sua, da miniatura, da escultura que você fez, Danilo, por favor. O linkzinho da, da esculturinha do, do Átila, busto. Busto do Átila. Aí eu quero, o evento do DOF, vou me dedicar para que ele seja o melhor possível. Vai acontecer no meio do ano, então ainda tem seis meses de preparo. Estou acertando coisas ainda. Tem coisas que estão em aberto no evento. Assim que der, eu já vou divulgar grades de workshops e vou começar a falar o que vai ter lá de stand. Assim que tudo estiver fechado. Enquanto o stand não for pago, não pode ser falado. Entendeu? Mesmo depois de pago, tem que esperar um pouco para falar também. Tá. Pinta a família dinossauro, então ele pode ser interessante. Aerógrafo Kawauchi esse ano, que imagina. Ah, o Angel Giraldos fez o dele, não esqueci de falar. Isso foi legal. Ah, uma coisa engraçada que aconteceu, eu falei para os padrinhos, eu fui pedir. Agora que eu estou com 100 mil inscritos, eu sou metido. Eu vou pedir, eu começo a mendigar para as empresas. Falei, ô, me dá uma cópia de review aí. Só que eu fui falar para o Angel Giraldos, aí ele mandou o link da loja para mim. Ai, cara, que trollagem, né? Dá um review aí para os pobres brasileiros, dá um real aí. Enfim. Aí a meta, então, é organizar o evento para que seja o melhor possível, que a gente consiga números, que virem uma referência, e que a gente consiga melhorar, porque qual o problema da gente estar começando agora a fazer esse evento dessa magnitude, com essa proposta específica que eu estou falando para vocês? O problema é que não tem o número de um evento anterior. Entendeu? Aí muita gente fica meio... Será? Será que vai dar? Eu não sei não se eu quero pôr uma empresa aí. O pessoal fica meio na má. Entendeu? Alguns. Tem gente que está super empolgada, não estou generalizando. Mas aí, entendeu? Então, o DOF está baratíssimo nesse lote. Olha lá como vem, então. Já garanti meu ingresso. Aí, manda mal aí, pessoal. Que eu acho que é limitado esses ingressos aí, porque tem um limite de espaço físico lá. Mas, enfim. É tipo... Ai, nossa, outra coisa ruim que aconteceu. Alguém está naquele Kuai, Kuid, sei lá o nome do negócio, que é de vídeo também. Estão um cara se passando por pintando miniaturas lá, repostando meus vídeos. Que ódio. Eu vou ter que ver o que eu tenho que fazer. Me avisaram recentemente. Puta, que ódio. Tem um cara lá... Eu não sei... Seria interessante se eu só tomasse a conta dele e fosse pra mim. Esse é muito bom, porque ele já fez o trabalho lá, já está indo bem lá. Kuid é um carro. Kuid é um carro. Não é Kuid. Não é... Como é que é o nome? Cara, vocês... Sabe, é um com K de vídeo. Eu preciso denunciar. É, então. Preciso denunciar. Pior é que eu tenho conta nessa... Ai, vou ter que ver. Mas dá tudo... Kawaii. Kawaii. Kuid, não. Kawaii. Isso, isso, isso. Mal entrando nesse hobby, já garantia ingresso pra mim. Pra mim, pra minha noiva no DOF. Ai, sim, Kuid. Ai, sim, garoto. É... A ideia é que traga cada vez mais pessoas mesmo no hobby. É... Fazer o melhor que der, né? Também. Tomara que atenda o que vocês estão esperando também, né? De boa intenção, inferno, tá cheio. Olha lá o... Meu Deus, Renato. Muito obrigado pelos dez mãos aí. Mandou uma mensagem. Feliz ano novo pra vocês. Muito obrigado pro Tutu também, pelos... Enquanto tá linda, hein? Aê, muito obrigado. Fico muito feliz que você tenha se inspirado pelo canal pra entrar no hobby. É... Muito obrigado mesmo. Valeu aí o Superchat. Valeu demais. Para o Renato Souza aí. Valeu mesmo. Agradeço demais, gente. E esse é bom do Pix, é que vai... Vem mais limpinho pra mim, né? O do YouTube... E o do... Tem sempre um corte de porcentagens aí. Tem como... Putz, eu devia fazer isso, né? Hoje eu vou... Eu vou... Eu vou ver isso de apoio via Pix. Lembra padrão de toda live. Kit de miniaturas pro desafio. Isso... Muito bem. Verdade, 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 verdade. Preciso fazer isso mesmo. Preciso fazer isso. Tem que ver se o Rafa vai querer dar ar, senão também, né? O Rafa dar ar, senão às vezes ele não... Não sei se ele vai querer. Se é cômodo pra ele fazer. Mas eu vou propor com certeza. É... Então, em metas é isso. Eu vou tentar fazer crescer mesmo. É... Vai ter bastante shorts, tá? Eu não sei qual vai ser a média de shorts que eu vou conseguir fazer. Mas live tá garantido. Então... Porque aí é uma coisa que... É... Agora, o número de vídeos e shorts eu não sei, né? É variável. Vareia. Vareia aí pra mais ou pra menos. É... Porque eu já não uso mais cartão de crédito. Só consigo o Pix mesmo. Tá certo. Não, tá certo. Cartão de crédito só serve pra ser clonado. Bora pro sorteio? Bora. Vamos lá. Agora a gente vai. Denis, tem razão. Já deu a hora aqui. Falei tudo. Então as metas são essas. Espero que eu consiga cumprir. Espero que tenha mais algum vídeo que bombe. Mais gente entre no hobby. E que o evento seja um sucesso. Mas eu vou falar mais dele. Não se preocupem. Vai ter muito mais coisa sendo dita aí. Do evento. Pica o Ender. Já fiz. Já foi. Foi o Emanuel Damiani da Silva. Preciso do seu Instagram. Então vou a partir de agora contando dois minutos. Ó. 51 no meu relógio. Vou esperar até 53. E aí. Enquanto isso. É... Eu vou... Aproveitar. Para dizer pra vocês. Se vocês por acaso tem TikTok. Me sigam lá também. Aqui no YouTube. Se vocês puderem sempre comentar em shorts. É uma coisa que ajuda muito. O Lúcio não precisa nem falar. Que olha. Ele tá sempre comentando. Dancinha quando nas... Cara. Dancinha só com 500 mil. Aí eu faço. Mas é só no TikTok. Eu não vou postar no YouTube. Dancinha só com 500 mil. Tá? Parabéns. E a live sem camisa? Live sem camisa é 500 mil também. Caraca. Muita coisa. Live sem camisa. Um milhão? Um milhão? Vai ter que ser um milhão de inscritos? Ai, como é? Aí tem... Ah lá. O Emanuel tá certinho. Muito bem. Parabéns aí. Vamos lá. Deixa eu só confirmar o Instagram dele. Tá? É... Muito bem. Ainda bem que o YouTube não tesourou. Porque às vezes ele quando tem arroba. Ele tesoura. Mas tudo bem. Mas o que importa é que chegou aqui na minha mão. Na minha mão. E eu já vou confirmar. E essas são as miniaturas. Você vai falar com a Arsenal Craft. E ela vai enviar pra você. Confirmadíssimo. O Emanuel. Emanuel. É... Aí... Você vai... É a miniatura da Silverheart. 50 milímetros. A miniatura que sagrou-se como a miniatura mais famosa que eu pintei este ano. Tá bom? Qualquer coisa você manda mensagem lá no grupo do Padrino se tiver dúvida, tá? E agora vamos para os dois washers entregues pela Smooth 3D. Aliás, se alguém tiver algum problema, pode falar, viu? Não tem problema não de entregue. Mas geralmente é só falar com a Janaína da Smooth 3D ou com o Rafa Darson que eles costumam resolver rápido, tá? Às vezes eles se enrolam com alguma coisa, né? Que, né? Tem loja, tem esses pormenores. Mas no geral, todo mundo recebe direitinho, tá? E lembra que ele sai toda semana. E se você puder pegar na semana, né? Falar com eles, né? Porque daí eles já estão sabendo o que que é, né? Às vezes vem muito depois. Eles têm que confirmar comigo. Enfim. Vamos que vamos. Bora então no próximo. Cadê o meu bot? Aqui, meu chatbot. Ah, chatbot. Pica winner. Henrique Queiroz. Imagina. Já pensou em fazer live e pagar desafios em exercício? Caraca. Meu Deus, aí ia ser muito pesado. Mas ia, talvez... Tem que ser uma coisa... Tem que ser uma boa causa pra fazer uma desgraça dessa na minha vida, né? Ainda não conseguiu... Você ainda não conseguiu... Mas você não conseguiu porque você não conseguiu falar com elas? Ou porque você não teve tempo de falar com elas? Olha lá, o H. Queiroz, Isis. Mas se você não conseguiu porque você não falou com elas, tudo bem, Isis. Aí não tem problema. Mas não esquece de falar, hein? Não esquece de falar. Não esquece. Não esquece de falar. Tá? Vamos lá, então. O Henrique mandou aqui. Eu vou simplesmente clicar aqui e ver, confirmar aqui com vocês. Você, Henrique, vai falar com a Smooth 3D Print. Tá bom? No Instagram. Fale com ela, com a Junaína. Disseram que a equipe tava com Covid. Putz, verdade. Teve isso, cara. Teve isso, Isis. Eles iam me mandar uma resina, não me mandaram também... E uns outros negócios. Realmente, ela tava com Covid. Ela pegou Covid, a Junaína. Eu esqueci desse detalhe. É verdade. Eu também ia receber um negócio segundo agora e não... Putz, é verdade. Lá pegou Covid. Nossa, esqueci, cara. Putz, é verdade. É verdade. O código que me deram é mexeram umas três vezes e continuar. Vamos ver. Ai, boa. Tenta ver agora se vai, então. Eu também não recebi. Falando que ia aproveitar, mas ainda não... Ah, boa. Qual que é o Ricardo? Vou até anotar vocês aqui, pra eu não... Eu já cobro da Junaína depois. Calma aí. Deixa eu ver aqui. É... A Isis. Eu já vou anotar o de agora, inclusive, também. É... Primeiro, eu já cobro de todo mundo junto. E do... E do Henrique Queiroz também. Pronto. Ai já fica... Henrique Queiroz. Tá, muito bem. Ai eu já cobro de todo mundo junto. Paulo Neto também. Caramba, tem ainda rolando uns atrasos aí. Paulo Neto. Muito bem. Live do Squirtle. Então é isso. Tô indo nessa, gente. Bora pintar todo mundo aí. Eu já anotei aqui. Vou cobrar. Tá? Já anotadíssimo. E aí eu vou passar algumas coisas pro... Fiquem atentos aí, aba Comunidades. Então, vou postar coisas tanto exclusivas quanto abertas aí. Então fiquem ligados aí. E eu nem peguei os dois meus. Ah lá, como vem o Jorge. Podia, né? Mas é isso, gente. Agradeço. Espero que tenha sido útil essa live pra vocês. Espero que vocês tenham um ótimo ano. E quem puder ir no evento lá, vai ser show. Beleza? Um excelente ano pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Abração e até mais. Valeu, galera. Fui. Boa ano. Obrigado pro Rafael, pro Rodrigo, Paulo, a Thaís, o Guilherme, Davi, o Jorge, o Godzilla. E o Gutenberg também. O Raoni também. Boa ano pra todo mundo. E o André. Todo mundo aí. Acabou-se. Cachorro entrou aqui. Eu já estou morrendo de calor. Criança entrou agora. Tá todo mundo. Tem que dar banho em criança. É você que vai tomar banho. Tá lá ele. Muito bem. Valeu, gente. Fui. Ai, meu Deus. Tem cachorro me cheirando. Tem cachorro me cheirando. Cachorro.